Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pó de Preto, eu sou o Arthur, eu continuo sendo o Clayson, e hoje nós estamos aqui com esses dois prosas, grande Alanda Marcena, salve, salve, e o Charles, salve, salve, quebrado, hoje a gente vai bater aquele papo bacana aqui, mas antes da gente começar, gostaria aqui de agradecer, primeiramente, Vitão, muito obrigado aqui por ceder o espaço pra gente, salve, VCA Estúdio, isso aí, muito obrigado também, Renata Lacerda Decorações, pelo figurino do cenário, muito obrigado, tia Renata, tamo junto, salve também pra Daniel Imports, perfumes importados, você encontra lá, a melhor loja do Brasil para perfumes importados, e a Astros in House, você quer fazer uma tatuagem aí, vocês gostam de tatuagem? né, tá chegando aqui em Pompéu agora, a Astros in House, uma casa com três tatuadores fera da religião, da região, religião, foi, da região, e um deles é o William Matoso, que a maioria das pessoas em Pompéu já conhece, né, que agora metam uma quiube no braço do Raul, não sei se vocês viram, então sigam lá, Astros in House e William Matoso, tamo junto galera, e aí, como é que vocês estão? vai mano, tranquilidade né, suave, suave, que boa né, na luta do dia a dia aí, ou, o que vocês trouxeram pra nós aqui? por exemplo, maluco, até o Charles comprou, fala a verdade, floritos, os caras trouxeram muita comida, ou, então hoje é aquele papo muito bem acompanhado, então tamo aí galera, tamo aí, hoje também a gente tem aqui o Mandela né, sem, open Mandela, salve Leandro, tamo junto viu, se aí que quer fumar, fuma Mandela, Mandelão, sou Mandelão, ô cara, é, quando, é, se foi citado o nome do Alan, né, pelo, por mim, pelo Clayson, poder estar presente aqui também, o, uma coisa eu achei interessante pra caralho, que eu acho que eu tenho que me expressar aqui, dessa parte, é que o, o Clayson falou, e eu concordo plenamente com ele, é que a conexão que eu tenho com, com um grande amigo Alan, cabuloso irmão, cabuloso irmão, tamo junto demais, cara, os dois jogando imagem em ação, não, não dá, não dá, só eu mesmo pra saber o que que é esse cara, esse cara é foda, Pô, como é que é de ver, é isso, eu ficar ali, oito horas, com o Charles Alan, é difícil, é só nós dois na recepção, né mano, então, o dia inteiro, velho, troca ideia, dá risada, mais risada, vai risada, pode chegar de tristeza hoje aqui, pô, só que rir, vai rir o dia inteiro, velho, não, eu já passei por isso, já passou? É, ué, você vai lá, pô, é, ué, eu passo lá, só pra deixar minha bike lá, pra poder fazer um corre no banco, uma coisa assim, cara, fala que é um rir o dia inteiro, tô lá de boa, do lado, cara, você, porra, cara, rir o dia inteiro, outra coisa que eu tô impressionado, cara, 14 graus chegando lá no escritório, cara, já chega ligando o ventilador, Porra, mano, o cara com o ventilador ligado, eu vou ligar o ventilador nosso aqui, ó, sério, sério, gente fofa aqui, tá filmando, e eu tô com o freezer, o Samuel tá de jaqueta, eu também, eu também passo frio o dia inteiro, não tem como, não, mas o Charles é de outro mundo, 28, 29 graus, o Charles tá tremendo de frio, Ué, eu acho que eu vim no lugar errado, velho, eu chegava na Europa e... Mas teve uma época que você jogou na Europa, não teve? Teve, 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 teve um futebol lá, velho, Não, eu fiquei sabendo, o Dura que foi o joelho que não deixou sair pra frente, jogador caro, Teve uma lesão no joelho, aí eu tento umas fotos com o jogador, depois eu vou trazer pro meu estúdio aí, eu vou ter umas camisas autografadas, Da hora, mano, deixa, nossa, se não tiver um espaço, né, pendurar aí, ó, Jogou com quem, assim, cara? Ah, teve uns caras lá que eu joguei, aquilo, é, com o Gans mesmo, lá na Europa, eu tive uns contatos com eles aí, Eles chegando, eu já tava vindo embora já, já tinha moscado o joelho, mas foi bem tranquilo, assim A galera vai ver, pensar que é sério, né? Camisa do Fluminense, tu, mano! Que que esses caras são! Ó o microfone! Rodou bem o, no futebol aí, de várias, mesmo, foi campeão de quase tudo, né? Só que não foi campeão do que não jogou, né? Pô, mas, brincadeiras, a pá, o Charles era bom demais de bola, bicho, era craque, craque, craque Era um fominha do calai, mas jogava bola, bicho E tinha que estreita meio, o dia que não tava pra jogar o futebol, tava pra pancada, né? Aí que tava com a pelada dos caras, aí que é trem, menino Você tem algum caso de peladinha que vocês brotavam lá no, no quartel? Nossa, é doido! Ó, viado, eu nasci ali, viado, eu fui criado ali no quartel, viado, é não, menino pequeno, Custoso, com boa, viado O dia que não tava pra futebol, eu tava pra canhaça Eu acabava com a pelada dos caras, os caras ficavam pistolas Então eu ia lá e chamava o policial, eu falava assim Não, os caras não querem deixar nós jogar E os policiais só falavam, não, pode ir todo mundo e bora Nossa, os caras ficavam pistolas Acabou pelada O outro também que acabava com o futebol lá todo dia é o Batista, o Gabriel Batista Salve Batista! Tinha uma raiva do Batista, porque o pai dele tipo assim, mandava e tal, que é trem Ele não queria jogar, ele que levava a bola, ele ia embora e levava a bola e ninguém jogava E acabava com o futebol Ele era o gordinho da bola, então Ele era o cara que tinha dinheiro, né, pô Levava a bola, esse caralho Pegava a bola, ninguém vai jogar, não! Ele era goleiro, né, podia chutar fora dentro Não, eu ia chutar fora, ele era caçar a briga com ele Ele era vilizagem, velho Tem uns trengueca, boludo Mano, eu lembro do Charles na época de praça esporte, bicho Não sei se eles pegaram essa época, eu ia na praça quase todo dia, velho Aí o Charles, nós estudava cedo Ó, vai pro corte Nós estudava cedo, velho O dia que o Charles não brigava na escola Ele falava assim, ô, tá faltando alguma coisa Vou lá pra praça brigar Nossa Caçava tumulto, era só balão Ah, não, ser mesmo Igual o dia que eu joguei aqui, o moço que ensinou nadar lá Na piscina, o João Ele não sabia nadar, não ensinava os outros Mas não sabia nadar, não Joguei o João na piscina O João não sabe nadar, não? Tomei 90 dias de balão, filho, da praça Mentira Tô falando com você, ensinava os caras nadavam Mentira, o João não sabe nadar Eu não sabia dessa, não 90 dias de balão, filho Seis anos convivendo com o Charles Essa é a primeira vez que eu escutei esse cara Eu vi, é Eu fiz aula com esse cara Eu também, pô Sabe nadar Sim Não, eu te provo aí Ele já entrou alguma vez dentro da água? Que eu lembro, não Só no Raz, no Raz ele entra Então, porque ele não sabia nadar Porque se o cara é professor e soubesse nadar Ele não estava dentro da água Nunca tinha pensado nisso Fiz anos de aula com o cara Nunca tinha imaginado Você também é outro professor de nadação, né? Granda Professor, né, velho? É, mas é bravo Só lá, só lá Só o Carlão já Opa, nadar Envolvendo Só o Carlão O Carlão ficava horas, né? Não, o Carlão é sinistro Não tem jeito de acompanhar ele, não Agora ele tá aí pedalando, né? Também Mas é nada ainda, pô Nada ainda? Nada O Carlão nada Pedala, corre Tá de tudo, filho Parei de pedalar Porque o cara falou Vem de tênis Eu parei de pedalar Porque os caras chamam eu pra ir num pedal Ele falou que era pertinho Na Covid já tava dando 90 quilômetros Só pra aí Tinha batendo 90 pra voltar Falei, não Bicicleta, não Bicicleta traumatizou Foi isso também Primeiro pedal Sessenta e tantos quilômetros Tá à noite Tá à noite, hein? Era bom Quando tinha os pedais Que tinha alguma coisa pra comer Depois no final do pedal Você tava doido Aí era bom Até que dava pra animar aí, né? Eu, esse ano Eu quero participar Da corrida dos modos Mortos vivos lá Só pela lariga do final Que corrida é essa? É a corrida com o Jenin O negócio lá Jenin? É organiza, não sei, né? Mortos vivos É, ué Já que coisa sinistra, mano Tem grito assim Morto Aí o cara finge de morto Aí finge de vida Aí já arranca correndo Não tem nada Pegou a referência, né? O cara tá correndo Grita morto e cai no chão Cai Dezoito Aquela perto que está ali também Aqui O cara tem umas histórias doidas Do Kelvin O Kelvin também Mas o Vai Vinho O Paraguai Ah Quem? Dezoito Paraguai Dezoito Paraguai Eu sei que você falava Que o Kelvin Eu ia estar aqui Não O Kelvin O Kelvin Eu não Eu não Quem sabe, né? Olha, mano E o primo do Alec Agora tem no caso Do seu primo Ai Aqui que tinha um colega De que era Kelvin Morava do lado da casa dele Deixa mais tarde Ah, pode Já Vou fazer ruim agora, não A Barça jogou na Europa Vai se correr com o pessoal aí Depois dessa Jogou na Europa Pode falar qualquer coisa Como o Ebbin falou mesmo, né? O Ebbin também vai colar E trocar ideia com o meu Eu tava trocando ideia E falou Não, você tem que fazer Uns caralhator de Pompeii Uns figuras, senhor Aí citou aí O Kelvin Mano, um da hora Pra trazer Cortesano, Beate Lei bicheiro, mano Ia ser da hora Não conheço lei, não, mano Ah, não Você nunca dependeu No bicho, não Com lei, não Não tem como Morando na cidade errada Jogou onde, senhor É? Não conheço Eu nem Nunca bateu O escanteio O que você tá ali, não, Beate Não, ali já, né? Tá, vai Tem que Sério Eu tô tratando meu fígado Primeiro Não Não vai, vim Hoje tu Pô, mano Eu vim aqui e não vou beber Pra quem fala que eu bebo pra caralho Vou beber refrigerante hoje Mas esse cara chegou mal Mais lá Segunda-feira Puta que pariu Eu pensei que ele não ia aguentar, não Segunda-feira Entendi, velho Que eu cheguei lá Que eu falo assim Não, hoje Ele não vai aguentar hoje, não Mas ele é dur demais Ele é muito dur Mano, eu fico impressionado Tenho que Vai ter que ter seis anos Mano Pode dar segunda-feira O ruim e o jeito que fosse Oito horas da manhã O cara tá lá Erro não Eu não bebo Não dou quando chegar lá Oito horas Impressionado Que o cara E eu ia ter uma coisa Só que ele vai almoçar E ressuscita após o almoço E ele é foda Ele chega bom Ou você não deita lá no escritório mesmo Não, dá domingo Os melhores amigos dele no Instagram Três e meia da manhã E posta Paisar de Pompeu Eu falo Alan, tô de férias Só pode Tô até precisando das férias mesmo Teve um dia que ele chegou lá Ele já chegou lá Que foi trocando de roupa Tinha que acabar de deixar o colega Ele na casa Coleço Ele chegou Entendi Que eu tava Entendi que eu penso Que ele não vai aguentar, não Não, esses dias Eles deram falta do Alan Fiquei preocupado Eles te mataram Lançaram um santinho meu, pô E eu preocupei Os caras que mataram você vieram aqui Eu tô num grupo Eu tô num grupo de vôlei E os caras colocaram o santinho De lá E que é trem Eu falei assim E eu não chegava Não falou nada Ah, tu manda Cadê o Alan? Eu falei O Alan morreu Preocupadaço, velho Os caras não tem nada pra fazer Né, velho Dessa vez aí eu não me preocupei Em momento nenhum Porque eu já sabia, vai Mas sério mesmo É errado Mas é muito engraçado É engraçado demais O problema é que Do nada ele posta foto Num lugar assim e tal Mais aleatório do mundo Moema Moema é pai Não vende Coca-Cola Moema não Eu falo que Moema É uma cidade Toda vez Toda vez Toda vez que você vai pra lá Eu fico preocupado Pra Moema? Mano, Moema eu só passo É porque você As mensagens que você fala No grupo Ah, só Você fala Não, eu vou pra Moema Fazer tal coisa Aí eu posso Quentar em Moema Eu fico preocupado Moema, Moema eu sei Não, pesado Moema pesa Boa, boa Ô, mas aí Vantagem, o cara Vantagem também Tu vai do lado de um cara Que tá sempre rindo É bom pra caralho, velho Pelo amor de Deus É sério mesmo Parabéns por ser esse cara aí, mano Tá ligado? É isso aí Trazendo alegria pro povo E de ambas as partes, tá ligado? Tem dia que eu chego mal Não sei, rir estressado Caralho, aí o Charles começa a rir lá do candelo Do nada Eu tô se porra Só entendi que eu vejo que é tabuladão Larguei e fui lá, velho Eu fico na minha Eu fico na minha Eu fico na minha Eu puxar a papo Ou mandar um vídeo lá no Facebook Engraçado Aí eu vejo Não, aí hoje Aí agora já tá de boa Aí eu amolelo Normal Mas quando Quando eu vejo que é tabuladão Assim Eu fico mais de boa na minha Eu marco ele Então eu entendi que a gente tem O tempo tem que ter O tempo da gente mesmo Com certeza Você sabe respeitar o tempo Do cara Isso é isso Isso é amizade Seis anos de trampo De amizade Tem hora que nós olha lá pro outro Nós já sabe O que que pega E o que que Ojeitar os trens pra ele E tal Mas nós só falamos assim Papo, papo Pronto, tá resolvido Ela desembola o trem pra caralho Muita coisa É Pesado Que a recepção É É Nossa Foi vantagem É É Como é que é a de A Foi Só que Em vez de Encerrar Abrir Encerrar em maio Final de maio Nem tipo assim O povo fica sem vergonha Sabe É Fica só de uma hora É Exideixa tudo pra última hora Se fosse abril Exideixa pra última hora E abriu E última hora É tipo Última hora mesmo Até meia noite Dá pra fazer ainda Tipo isso É Tipo isso Só que aí é Dona Glaucio Que fica fazendo né Entregando a decoração Salve O que é o nosso serviço Nós separa documento Somatório e tal Mes a mesa Competência Passa pra ela Aí ela lança Um sistema Doido Complicado Doido Aí ó Alan bebendo coca Ô vai Agora eu posso tirar Montila daqui né Ele gosta muito É de uma fanta Eu até trouxe uma ali Gosto demais da fanta Não tinha sinistro Tem dia que ele fala assim Deixa cair a fanta Tem que deixar cair Deixa o menino sorrir Tem que fazer o menino Ver ali Pelo menos o dia Ô Charlinho Você tem uma Grande paixão Notável na sua vida Que é o tal Da motocicleta É Tem Como é que é Essa relação É um trem explicável É um trem de outro mundo Você pode estar triste Do jeito que for Você pega uma moto E pega a estrada Você esquece o problema E tudo Puxar na rodeira Tipo assim Na rodeira É outro problema Foi um esporte Que apareceu Na minha vida Muita gente Não considera Como um esporte Mas eu vejo Como um esporte Todo lugar Tem uma área Pra praticar Aqui em Pompéu Infelizmente não tem Eu acredito Que no futuro Nossa amiga Zé Dá uma força lá E nós conseguimos Um espaço Com certeza Pra tirar o laser lá Mas Eu Muita gente vê Como errado Mas eu vejo Se praticar No local Certo Seguro É um esporte Então é errado Praticar no meio Do trânsito Isso é muito errado Tá doido Praticar no meio Do trânsito Porque fica perigoso Acho que é esses caras Que fazem o esporte Ficar mal visto É isso mesmo Com certeza Muita pessoa Não tem a consciência Que sai aí Por aí Tu pelando pedra E levanta a roda Pra tu que lado Aí fica um trem perigoso Mas Num lugar bacana Tem muitos eventos Não sei se você já chegou Ver eventos Já fui O que que rola Nesses eventos É tipo competição Primeiro lugar Não É uma exibição É uma exibição Mas levanta na roda Não é competição Hora nenhuma não É só o lazer mesmo Vai ali E tipo assim Únito muita gente E tal Vira uma roda de rabiga E o lazer Eu acho tipo assim Todo mundo tá lá Querendo tirar o lazer E sempre tem aquela né Véi Faz porra Que cara ali Manja demais Tem 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 uns caras Que é foda Sem as mãos E sempre também Tem os outros Que falam Podia cair né Tem 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 Cai 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 Mas a moto é muito bom Eu gosto de moto Viajar Em questão sim Eu gosto muito De viajar de moto Eu passei bastante Você tá mais ou menos Companhando nos estacionais Ah Doido nada Seu Lá que você viu O que Cinco horas da tarde Na sexta-feira Cinco e dois Ele tá montando Lá já Em Pitangui Eu corto esses três Tudo aí O Samuelzinho também gosta De uma moto A moto é bacana Fiz trilha muito tempo também Valeu Tempo desse pra trás Eu assustei com o Charles Num dia Ele postou no Instagram Sete cidades diferentes Eu corto um posto Teve um dia Que eu rogou Num dia eu rodei Setecentos e quarenta km Num dia Aham Eu fui lá em Capitórios Bati volta Da que naipa E quanto horário Que você fez Aí eu saí Era quatro e Quatro e vinte Mais ou menos da manhã Oito E dez Eu tava Na porta de Capitórios Caralho Ele fez Aí eu passei Passeei lá Passeei lá Andei um bocado Fiquei lá mais ou menos Até que hora Mais ou menos Acho que Não fiquei lá até Dez horas não Sei que eu fui Num muito lugar lá Duas e dez Eu tava em casa Tava tomando banho Em casa Duas e dez Nossa Do outro mundo Contou Não acreditei não Não passei Muito bom Quantas drogas Você ingeriu Já fui Só Só da viagem Da Proposição Da viagem Muito boa Nossa Você tá doido Dorme Domingo Foi domingo Eu saí daqui Topei com a turma Mertin Campo Salve galera De Mertin Campo Salve Tem uma turma Muito boa lá Topei com eles lá Nós deu um rolê Para a de Minas Cabadia É Deu um rolê Para a de Minas Desci pra BH Deu um rolê Zão em BH Depois fui lá na Serra Em Garapé Lugar mais top Tá doido De Garapé Eu vim embora Cortei um texto Bacana também Vocês caímos num dia Que moto que você tem Eu tenho uma 160 Nu Imagina com a Meliduc O que que esse cara vai virar Eu ia parar lá no Paraguai Vé Na Argentina Tem Em dezembro eu tô com uma viagem Pra ir Balnear Balnear Dois dias de viagem É Nossa De motoca De motoca Ela mandou uma foto pra mim Onde Eu falei não O cara é doente Com Balnear Eu sei lá É bonito Ela é top Ela é top Meu sonho também Pra lá É doido Salve Companhias de viagem aérea Vamos fechar a parceria aí Que eu não quero ir de moto não Eu também não Passarinho de lata Passarinho de lata É melhor É isso aí Esse Alan aprendeu Pra voar Não quer passarinho de lata Negócio de Rio de Janeiro Agora é só de avião É muito melhor Ixi Mas não tem comparação não Nesse Só a imagem que já tem do avião Na hora que você chega lá Já pagou a viagem O Alan mandou pra mim Do dia que eu fui Você tá doido Doido demais Enquanto o Charles viaja Assim Não Qualquer coisa Posso no estado O Alan fica lá Nossa A qualidade Que as fobias dos estados Saem É mesmo Não sei se é o telefone Se é o Whatsapp GB Dele Não fala o GB E agora você Atrapalha os esquemas Você atrapalha os esquemas Tudo aí mano Você que mandou a mensagem Pra ele Apagou Ele viu Quem conversa comigo Sabe que é o GB Mas o Zuckzinho Tava banindo os GB Não tava Ah mano Eu fiquei sabendo disso também Mas o Charles usa Eu conheço uma pá de gente Que usa É uma galera que usa Tá de boa É Estranho é complicado O que que tem no GB De diferente Que eu não tô ligado Tipo assim Aumenta a qualidade de imagem Isso é importante Nós reclamamos isso sempre No grupo Qualidade de imagem Na hora que passa o Whatsapp É No nosso trampo aqui A gente só manda Em documento A gente não manda mais As fotos normal Pode postar tranquilo Que não perde É E uma É igual Pagou a mensagem também Eu acho que é uma coisa Que eu acho que é uma coisa Muito importante Que ninguém mandou a mensagem À toa não E por que que a pessoa Vai pagar Então É É um questionamento Isso é um critério Também Mas isso é uma enganada Pra pessoa errada Existe mensagem enganada Não Existe mensagem mal enviada Né Porque enganada Nunca vai ter Né Tá poeta Tá poeta o menino É o menino Viu muito o Felipe Tito Aqui uns tempos atrás Felipe Tito Forte Ele é foda Que cara Alô Felipe Tito Salve Pode colar Pode colar no pote preto Que cara é foda Tô custando 10 pau Você conhece o Felipe Tito Não Ele faz o que Ele é empresário e ator Ele é dono de uma rede de hotel fazenda O cara é foda Foda mesmo Envolvido com muito marketing Muita Ele é digital influencer também Ele tava falando que O prêmio do BBB Pra ele não compensa Ele ganhou um prêmio do BBB por mês Por mês Ele falou Não Se eu trabalhar bem ali Dá pra tirar uma milha e meia por mês E aí ele deve tirar muito mais Eu achei foda Mano Ele falando que Ele nunca ingeriu álcool na vida dele É não Então igual eu então Também nunca bebo não Ah Não bebo não Charles Eu não bebo não Você tá ligado Não mais Não Eu já provei né Mas não bebo Eu também já provei A confraternização do Trump lá Não é sempre beber whisky Não Uma dosinha já provei Normal Certo Só uma só É o Alan Tipo assim O que eu não bebo Alan bebe pra mim mano É É equilíbrio do Trump É ué Tem que ser O Alan Já viu o Alan muito ruim já E pra você ver o Alan ruim Ele tem que beber demais Mano ultimamente bicho Eu acho que meu corpo Não tá aguentando mais não Na moral Ele tá avisando você Fazer igual o Eric Zoas Zoas Um Lucinho da vida Umas coisas assim Eu sentava no bebê com o Alan Sabe o que eu fazia Olha a hora Olha a hora Não sei se vai ser um erro Agora eu acho que nem o Alan sabe isso Eu acompanhava assim Serviu o copo Primeiro copo e tal Começa a beber Beleza Tranquilo Aí eu vi assim O Alan deu uma golada lá O copo foi pra metade Então beleza Eu tenho que ir pra metade também Aí eu ia Aí eu ia seguir Você não fazia isso Tinha que aprender de alguma maneira Como não aprender Com o melhor professor Mas eu acho que em questão de bebida Você tem que olhar O que ele faz E não fazer Tá o mesmo Da primeira vez Que eu bebi cerveja Foi aquele dia Que nós topamos num bar Eu, você, o Rodrigão e o Biel Você lembra que tinha que pagar Pra entrar? Aí Peraí pô Tô pensando Quinta-feira Sem pô Sem Tinha que pagar pra entrar Aí Sabe quando o cara Sai pra mijar e volta E eu não sabia Que tinha que pagar pra entrar Inclusive Perdão aí o pessoal Mas aí Eu voltando Dei boa noite Pro segurança Muito educado E aí parceiro Beleza Entrei e sentei Aí eles viraram pra mim E falaram assim Uai, você não pagou não? Falei Uai, tem que pagar? Não cobrar nada? Tinha que pagar Tinha que pagar Eu lembro sim Agora eu lembrei Foi um bom dia Foi um bom dia As quintas Maravilhosas Sensacionais Quintas Como diz o 18 Quinta é uma calcinha A quinta é Você falou o 18 Perto do cristalino Ou o outro O outro Então é o doido Na verdade você sabe O 18 do cristalino Que é o fake O que? O Paulo O Paulo Nossa amiga Que é o original É o original Paulo Uber Eu não sabia Paulo Uber Eu acho que a gente Viu trazer essa Proporcionais pro Pompel O encontro O encontro dos 18 Nossa cara O maior crossover Da história Eu conheço um 18 e meio Quem que é esse? É um bicho Eu acho que Mariana na Varze Eu faço o que da vida? Faz o que da vida? Porque você fala 18 por causa Que o cara perdeu Dois dedos Dois dedos É mesmo? É Então eu da 18 e meio Esse cara que fala Viu até 18 e meio Porque um dia Eu fui lá jogar Sinuca lá na Varze Viu até uns botecos Lá pela hora É liberda pra cima É Você é doido Você tem uns Vai duros demais Aí eu Eu tô escutando Eu tenho reinado Sinuca Eu tenho reinado Duro Mas eu tenho jogado Sinucão Você tá jogando Sinuquinha Depois você cola Lá em casa Cara tem sinuca Na casa Você acha que você é Bom CBS lá em casa Que não vai resolver Fixo Os caras A gente chama esses caras Eles não vai não Tira Pior que você faz Churras lá Eu chamo os caras Nem parece Que? Olha a cara de chato Chato Você fez a cara de Como é que chama O burrinho Você lembra? É o burrinho Alain Como é que é isso? Geraldo Geraldo É o Potrinho 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 É Sorrisão Já foi foto Do grupo já Do grupo já O Potrinho Geraldo Sensacional Exato Falando desse grupo Que grupo Desgraçado Desse grupo nosso Cara eu entrei de Como é que você entrou? Não lembro não Para a queda assim no grupo Né maluco Vocês já conheciam Modato Eu comecei a jogar um futebol No pole Com vocês Aí acabou Que nós fizemos Terças-feiras Grande fute As terças-feiras A melhor pelada Que já foi feita Exatamente Lembra do homenagem Vocês fizeram Para o Chapecoense Essa né Boa A foto né Foi bem na época Foi Foi da hora mesmo O futebol era muito bom Tinha uma linha aí também Jogava Uma linha aqui em Pompéu Muito da hora Na época Eu era magro ainda Jogava na linha Jogava 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 Aquele dia Daquele futebol Que eu fui lá No pole Nunca mais eu esqueço Uai No futebol lá O time da Alain Reynanto Um a um A partida Era dois gols Como é que era Dois gols Sete minutos Um treinção Sete minutos Um a um O jogo Nossa Um jogo Mais duro Eu rolai uma bola Para o Luque Eu ia chutar a bola Para cima Debaixo do gol Debaixo do gol O time do Alain Saiu Fez o gol Entrei outra partida Nem encostando a bola Eu encostei O time deles Fez dois gols Eu perguntei Quanto que deu aí Eu vou pagar Meu horário Foi embora Fui embora Mano Vai Cheguei lá A partida que eu tive chance De ganhar Os caras Era panela Não Tava bem equilibrado Eu não vou lembrar O time certinho Tava bem equilibrado Não era panela Não Tinha um futebol Que tem dia também Que tinha pra largar Pra um lado Às vezes o Henrique Foi jogar bola Foi mesmo Salve Henrique Grande Henrique Trampo com nós lá Irmão da Glaucio Salve Henrique De boa De boa Aquele Aquele Old school Aquele cara Que tem aquelas Hora antiga Pra caralho Pois é Passa experiência De vida Pra gente É Doido E doido também Da cabeça Doido Ele mata Pelo menos Eu não Certei Não Tem que ir lá Fazer o trem Qual será Que é o padrão De contratar Da Klaus É bem variado Você chegou Na parte O que mais Que tem ali Você tem um Então O goleiro Fábio Não Fábio Que é muito Fábio Com 83 anos De idade A gente pode nem olhar pra Rio Que a gente tá brigando Com a gajeta Onde é o Fábio Onde é o cara É quase o jeito Tem dia que eu fui Que cara é doidão Fábio é doidão Tem hora que arranca Do nada lá Você sai Compre os treinos Na hora que chega Eu falo assim Não mano Fui lá na pedaria Você vai querer nada Já foi Pra que que ele tá perguntando Vai querer Mano Que cara é Brincadeiros a parte Tudo Gente boa pra caralho Mas ele é doidão Mas gente fina Gente fina Inteligente demais Também Você tá doido É Crânio Cara tem uma grande Visão diferente De tudo Do que a gente pensa Que tá certo O cara tem uma visão diferente Ele é comunista Assumido É Comunista Assumiu Eu vou comprar isso Tudo Eu falei Ele abre uma biblioteca Ele vai O meu Fabinho é muito focado Porque faz direito Então é livro pra caralho Mesmo O próprio material Eu tava saindo Você sabe o que é Roger do Relógio Você conhece Roger do Relógio Salve Roger do Relógio O Fabinho O Fabinho tava saindo Igual esse Sem caneta No bolso É por causa Uma no preço Tem outra Mas o relógio O Fabinho das canetas Os relógios Do Roger Cada um é hora É de cada um É de cada país Não sei se você sabe Desse caso O Roger era É um cara Que anda descalço É Agora ele tá dando chinelo Mas diz que Eu não gosto Que pergunta hora Ele não Não gosta não Mentira Vai contar pra vocês Lá vi o Roger Subir na rua A pé Pedruso Pedrinho Famoso Grande urso Descendo de bicicleta Se o Pedrinho Deu cor de atropelar O Roger Bicicleta Meu Merdo chula Merdo chula Merdo chula Grande urso Pregueiro das apostas Grande urso Pregueiro das apostas Salve PSG Tem deixado Ah qual é esse Salve o que PSG Ah PSG é foda É foda Eu nem respondo a lá Com a demanda Eu falei Eu falo mesmo Sofredor demais Ele é tão sofredor Que é Atlético Borussia E PSG Também também Na mesma barca Não dá pra falar mais É não O Cruzeiro tá sinistro O final a gente sabe O Cruzeiro Atlético Campeão do Libertadores 2021 Nem Deus Tira esse título Do Atlético Vai ganhar O Hulk jamais Lesionará Jamais O Hulk enfrentou Até o Thanos Que é dia No jogo lá Você viu o juiz Perdeu né Perdeu né Perdeu o que No filme No filme Ah no filme Ah tá Tem essa comparação Do Hulk Com o Daronco Quem gosta Do filme assim É o Elvio O Elvio gosta Dos filmes E o Elvinho O que vocês tem Pra falar dele Lá no escritório Psicopata Também É mesmo O cara saiu do futebol Pra bike né Ele tá pedalando agora Com o Degar Nossa senhora É a companhia Dupla dele agora Degar Salve Degar O Elvinho é Manda pra nós aí Manda um negocinho Pra nós Degar Salve promoção aí Elvinho é sinistro mano Brincadeiras e tudo Elvinho é gente boba Caralho Inteligente Cara que você chega E troca ideia Troca ideia de boxe Tranquilão Nadeira Eu Ele tá na lista Dos contador calvos Contador calvo Ele o Henrique Ele o Henrique O Elvinho tá calvo Não Agora tá melhorou o cara Passou o meloxidil no cabelo Eu fui na Turquinha A gente brinca com ele Tem pouquinho cabelo Eu confundi demais Antes do trabalho Ele e o Boquinha Goleiro Desparece demais Nossa Ele vai ver lá Mas é que eu Antes de conhecer ele Ele Preciso mais com o Boquinha Que os dois Goleiro Né cap Esses treinos Aí a gente confunda Conheceu Eu vim no vôlei Grandes peladas de vôlei Que é do sábado Ó Sinistra Dava uns vôlei bons Né véi Pensa nos vôlei E voltou A orla Olha os treinos Voltou Jogar vôleizão Inclusive hoje Inclusive hoje Não fomos Porque estamos aqui É mesmo Ah você também tá lá É realmente Tem que adicionar Inclusive Ó Posso tá me zicando Mas tô invicto lá na orla Realmente Tô invicto Meu retrospecto é muito bom Perder pra esses caras Eu vou empatar com o que é isso O problema é que tá perdendo Em três peladinhos Daí quando ele ganha Um sete só Perdi Em vinte e dois Eu não perdi nem um sete Até agora Porque a dia que nós tava ganhando Os caras arrumou pra ir de três O único dia que eu tava ganhando Os caras falaram Vocês estavam ganhando não? Tava Fih Mas abre o que? Tava de Muito ponto Eu acho que foi o dia que o Clayson Não tava Ah tá Não tava O Clayson foi Foi do dia O dia que eu joguei contra o C Eu ganhei todas Ganhou Foi o dia que o Clayson não foi Isso Foi mesmo Foi Na areia dá pra fazer um Uma manobra lá Ah dá Nossa senhora Você pode cair de boi O Alan já foi no asfalto Na areia No último dia lá Eu tirei o joio fora do lugar Fazendo um montinho de areia Brincada Um joio bichado Aham Sério viado Fiquei bolado Tipo o preparo da areia também é totalmente É Ruloso Nossa Sai morto Sai morto Passou do C aqui Sem chance de pegar Sem chance Parece que a gente pula É bons tons Colocar umas câmeras Colocar umas câmeras boas lá Dá pra pegar umas As imagens da hora O cara do deserto Salve o cara do deserto Tô ligado Oh mas e o carvão Carvão Como é que tá o carvão Porra mano O carvão tá só caindo Tá ruim Você é ruim Caindo É O produtor né Só Os caras que vendem Os caras que transportam Não Ruim pra esse também Ruim pra esse também Depende de frete O diesel tá muito caro né Tá E o gás de cozinha vai aumentar de novo Vai Vai O que o gás É Marquinhos mandou avisar 11% Sério Sério Colês Tá foda Marquinhos É o Marquinhos Dois meses atrás Quem teve carvão E ponto de entrega Ganhou muito dinheiro Pô pegou Foi tipo uns Três Três Quatro meses atrás E quem já tinha Bem alto Bem alto E quem tinha mata pronta também Ficou louco Ele começou a cortar tudo E agora Se deram o estúdio cheio Tá acabando em ganhar E aí Fudeu Cortou E deu ruim É o negócio carvão Igual a gente Eu e o Charles Tá mexendo com isso aí Quase todo dia A gente conversa Quem ganha dinheiro com carvão É quem tá sempre com carvão Porque o carvão Vareia demais Pum Pum Entendeu Então quem sempre tem pra vender Pega os momentos ruins Mas Os bons também Esse dia Aqui é cara que vendeu Aqui é cara que vendeu De 90 reais um metro E vendeu de 290 Aqui é cara tá ganhando Mesmo que vendeu de 90 Mesmo que vendeu de 290 Porque sempre tem Agora os caras que vendem ali De 290 e para E quer pegar só pico Igual aconteceu agora O carvão tava o que? Chegou até 340 físico? Não chegou lá? 340 Teve lugar de 340 físico E Quem tinha Ganhou dinheiro E quem cortou mata pra ir agora Já tá de 290 Quem tinha Fica As fornalhas né Quando bota fogo lá É Marmita vai no microondas Salve Botafogo de Janeiro Mas o titone do consórcio Tinha me chamado Pra abrir um carvoeiro de vera Abriu um carvoeiro? É Você pode dar ideia É um muschapo bacana Como é que é? Titone do consórcio É Conheceu não? Querendo você Que titone do consórcio O alão Alvesia Pra carvoeiro Pra assar a lenha Nas férias Pra assar Foi Pra assar Pô O problema que choveu demais A lenha molhou Não deu pra ele não Brinca não Olha isso aí Nas férias Nas férias Olha isso aí Fé do alão é na praia Nunca viu o alão Nas férias dele Ah não Apareceu lá Um serviço de cabelo branco Mano Chegou esse cabelo Fica o cabelo branco Eu falei Que isso desse cara Não quer lavar isso Mas o que acontece Eu já tava de férias Aí eu só passei No escritório Porque o serviço Tem que ter Acima de tudo Respeito Então Eu tenho vontade De fazer de novo Tem que ter o tempo Tem que ter a hora Eu cheguei lá Porque eu fui no Salve férias No Guilherme Lá no Guilherme Franco Pou Lançou o platinado Carnaval 2018 Eu passei no escritório Sei lá pra fazer o que Eu acho que só pra mexer Com os meninos Foi O Charly ficou de cara Cara Lançou o platinado Branca Mas dois dias Ficou amarelo Então Fiquei igual o Todd Você já lançou também Não já? Eu nunca Tá bom Já sim É bom mano Você passa o trem Lá no cabelo Pra patinar o trem O cabelo dá uma Tipo uma alisada O cabelo ficou alisão Pois é mano Dá aquelas penteadinhas De lado Você é doido Eu até voava com vento Nossa É tipo um relaxante Então É Eu vim mesmo Relaxar Então E o Fabinho O Fabinho também Tenta esconder A calvície dele E falou O que que é Ficar bombadão E careca Ele falou Aí tá parecendo Largar Ticha barriguinha dele Porque é só um palito E barriguinha Barriguinha Marca dieta Que o Fabinho faz Não tem jeito De ficar grande Nossa mano Chega lá Cedo Eu já bebo Vitamina de bacana Tomando Comendo mexerica Cedo o dia Juro Juro Aí depois Eu chego lá Com a vitamina de banana Comendo Um cachorro quente Um trancinho Meu Deus Café Café de lontem Paladarilha de Um pedaço de De rosca Uma xícara de café Uma coxinha E dois copos de Fanta Que que isso vira Caralho Cheguei lá na trilha Da Fanta Agora eu vou beber Que é a Fanta de boa A Fanta era do lixo Os caras mataram a Fanta Eu nem cheguei Ele bebe café Comendova Você tem que ver Que mistura E quer ficar grande Mexe uma proteína Para você ver Vai ficar grandão Quanto trombose No estômago Chega reclamando Porra Meu estômago está queimando Você mistura café Com Fanta Um xirica Ali acontecem As coisas E parecem As figuras Que são ali Queimação Sabe o Tiãozinho Gabi Tiãozinho Caminhoneiro O cara mais prosa Que eu já tive Prazer de conhecer Tiãozinho Tiãozinho Vocês tem que conhecer Esse cara Eu encontrei lá Já não Com certeza Você nunca me contou Uma história repetida Então eu disse Chega lá Tem uma história diferente Ele contou Nós que tem uma Uma sobrinha Ela começou a andar Tinha 5 anos de idade Tão bonita que ela era Eles colocavam No chão Só ficaram no colo Estou aprendendo Costumbrei a andar Cara é foda Você tem que ver Agora o cara Falou com O Vandinho Irmão dele Começou a caminhar Com 5 meses Eu falei Era feio pra caralho Ninguém queria ficar Só ficava no chão Esse menino Eu já nasceu Correndo Esse menino Foda Ali Você chega ali Você pode estar Trigido que fogo Os caras já chegam lá Contando você Só as brabas E prosa Em cima de prosa Só em cima de prosa Tem hora que eu tento Lembrar uma coisa Que os caras contam Nem tem como não Você é trem demais Você vai se contando Contando Eu vou ter que começar A notar Eu vou fazer um livro É Faz um livro Contos de Pompeu Contos de Sebastião Jones Nós estamos fazendo o nosso Tem que fazer Está aí Estamos aí Escrevendo a história Tudo tem um começo Porra Estamos fazendo parte da história Parte da história Com certeza Esse menino vai explodir Mano Esquece Esquece Pessoal não vou curar Não, não vou fazer Chegar o dia Que nós dois Vai platinar o cabelo Ao vivo Porra Vambora Olha E eu vou voltar E eu vou voltar aqui de novo Mano Estourar Não, você não vai jogar a moto Aqui dentro Porra Você faz ela em cima da moto Aí Pode Vamos trocar a bateria Pela moto Vai ficar doido Vai ficar louco demais Vai dar certo Vai dar certo Falando esse negócio de estilo Esses dias eu sonhei Semana passada Que a minha mãe me deu uma corta-vento Braba, braba Sabe, brabíssimo Sabe, mulher de hoje Patrocina nós Os moleques me conhecem Nada a ver com o meu estilo Tá ligado? O Cleice não escuta nem um gris Não, um gris é ruim demais Nossa, eu tenho umas músicas boas Não, não tenho preconceito com música não Só com um gris Eu também não Eu escuto tudo quanto há Só com um gris Aí, mano Fiquei com esse trem na cabeça Porque no sonho eu fiquei bonitão De corta-vento Corta-vento e pá Aí Falei O que eu faço? Aí no episódio da Ana Laura Eles falaram Você tem que furar a orelha Eu vou virar um Você vai virar um Marlon Eu vou virar um Sidoka Pompiano Vai ficar doido demais Você escuta o WS da Igreja, mano? Não Nossa WS Da Igreja Você só escuta o Lobo Ivano, mano Mais doido De sexta-feira é uma hora Mas eu lancei a corta-vento Lançou? Lancei Ficou doido? Não, vai chegar Ah, não chegou ainda Vai chegar Netshoes, Netshoes Netshoes Não, não fala não da loja, não Netshoes Ah, porra Netshoes, desgraçada, pô Ah, eu te trolou Minha camisa do Flamengo Porra, maluco Arthur, foi muito doido Chegou lá Chegou na segunda-feira bolado Eu comprei a blusa do Flamengo, Charles Puta merda De roxa, de roxa De novo, Alain Eu tinha comprado uma vez Eu comprei uma passagem Não sei pra onde Chegou lá Chegou lá muito brabo Eu comprei uma passagem Pro Réveillon O que que eu tô arrumando Que é essa passagem? Eu falei, não Aí chegou lá Comprou a blusa do Flamengo Aí Olhando nessa blusa do Flamengo Lá e pá Gostou da blusa? Não, vou ficar com ela Vou cancelar, não Chegando na quarta-feira A Netshoes cancela a blusa dele Porra, mano Sério Eu fiquei puto, mano Porque eles venderam Bagulho tem que ter, pô A Netshoes vai me entregar Eu não quero o dinheiro de volta, não Eu quero a camisa Eu quero a camisa Mandei pra eles lá Tô esperando a resposta Alô, Pim Salva nós, hein Salva ele aí É o Flamengo Eu falei Vai ver Vai mandar uma pra ele Menino daquele cara Henrique Dourado Desafador Henrique Dourado Nem tem a mais Vai arrumar pra ele Exclusive Vai mandar uma pra você Dão Márcio Araújo Chutava aquele bicudão lá Fazia gol demais Como é que ia chamar? Márcio Araújo não Não Tinha um goleiro? Não Acho que ele era meio de campo, mano Bicudeiro? É Fazia uns gols de falta Cabuloso, filho Ah, eu não lembro Gol de falta É o Marcos Sussão Não, o Marcos Sussão Do Palmeiras Ele era no Flamengo Eu lembro do Chicão É aquele lá mesmo, senhor Tô ligado Qual que é É o Marcio Araújo Não O Marcio Araújo Custava tocar a bola Acho que era o Paulo Baia, viado Não, o Paulo Baia No Bomba Pet Não tinha erro, não, viado Pai do futebol Paulo Baia Não, mas nós não tínhamos Vendo aqui as gans, viado Ele bate e falta Era com as duas pernas Viagem, né, mano Bomba Pet, né, velho Dinossauro Que escarra Eu vou trazer No outro estúdio aí Eu vou trazer o Nintendo Que tem lá Eu vou presentear vocês Com o Nintendo, mano Que eu tenho lá Cara, tem um Nintendo Eu tenho dois aí Eu vou presentear Pra vocês colocar no YouTube Faz isso aí Ele me lançou essa Nossa Ô, filho Joguei tanto Top Gear 2 Na minha infância Eu tenho um que é completinho Esse lá Tá lá guardado Deixa eu ver Tem um Nintendo Um Play 1 Um Play 2 Um Play 3 Igual o Valdemar E um Play 4 Valdemar também E um Xbox Alô 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 Play 5 Alô 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 Eu trouxe Libera pra nós Eu trouxe Uma liberal Esse Nintendo Que eu tenho lá Ele tem Três cartuchos É um do Mario Que tem 5 e 1 Que tem um futebol Brasileiro É um 97 Um Beethoven Nossa, eu joguei demais E um Top Gear Dois, será? Será que é o Top Gear 2? E tem um jogo de Cheer Mas E tem E tem um Um outro joguinho lá Beachful Como é que chama? Pac-Man Pac-Man Esse é completinho Esse jogo Na minha época Eu não joguei O Nintendo Eu joguei um Fallout Station Não, era um Um console preto, mano Preto? Ah Aquele que eu Não, esse é o Atari Esse é o Atari Na Na internet Tempo deles pra trás É de cartucho também Mega Drive Mega Drive Nossa Mega Drive também é É doido Tinha o jogo do Pateta Meu Deus do céu Sim, esse é famoso Maravilhoso Aquele da minha Que a gente tirava no Pateta Qual? Aquele é Achei um Dynacon Dynavision Eu lembro até hoje De como eu ganhei O meu Nintendo Eu era muito criança Aí eu lembro Que passou a propaganda Deu na televisão Acho que no SBT E aí eu falei Carai, velho Eu quero um bagulho desse Tem de outro mundo, né Era filho único e tal Tenho tanto tempo Aí eu falei Mãe, eu quero um Nintendo Ele falou Que isso? É um videogame novo Mãe Saiu aí Não, não tem condição De te dar isso não Tá doido? Aí eu falei Então beleza, né Passou tipo dois dias Nós vendo televisão Sim, né Depois das seis Sete horas ali O Clay Tem um negócio de bar Na minha cama Busca lá pra mim É nada Eu falei Ah não, mãe Pega lá você Cagou Aí eu falei Tô mandando Você buscar o negócio Eu falei Não, mas você tá aí perto Aí, pega lá Moleque Aí falou Sim, Clay Você vai lá pegar agora Agora? Aí eu chego lá Uma cacheta desse tamanho Assim, era ele Eu já voltei chorando Não, mãe Obrigado Esse vídeo é doido Aí só que ela Contou a caixa do Play 5 Menorzinho É uma misteira, mano Puta Moleque veio todo felizão, né Era um Nintendo Super Nintendo Aqui é vídeo Do que cara dançando lá Sexta-feira, cinco horas Mano, até chorei de risco Um cara com a enxada nas costas E para assim Num baile funk E começa a dançar Começa a dançar Um WS da igrejinha Não, mãe Flaga de mal Assim, menino Ficou muito doido Ficou mesmo A legenda era assim Pós-trampo Na sexta-feira Na sexta-feira Tipo um trencinho Levou a enxada e tal Não E começou E eu entendo Os passinhos, mano Você também manja, menino Mas nada, mano O chatinho manjar, pô O chale é Não quer explicar tudo, né É, ué Aquelas coisas Rebolejo, você é fraga Não, na escola, mano Não sei que ano Que era aquilo, não, mano Mas 2012 Por aí Felipe 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 Eu lembro, bicho Ele ficava batendo cênis lá Um dos dois Negócio era só os All Stars, menino A gente lançava os All Stars Eu tinha uns 10 pares de All Stars Sem zoeira Cada um de uma cor Eu nunca tive All Stars Não, eu tive um Eu tive um só pra lançar os Os Eu pedi meu pai Eu falei, não, pai Dá um All Stars Não, na época só tinha All Stars E aqueles cardass coloridos A gente ia entrar Fazer em estrela Olha a época que nós vivemos, irmão Nossa, íbis Eu era filho de mãe É o Q5 tocando E aqui tem Q5 Aqui toca Falando Equivalente Quem é JBL Oi, seu JBL É o Q5 Já tive uns dois É O que tu fala Eu tinha 5 chip Viado que dava pra colocar 5 chip É, era bem bom Você quer jogar Joga aí Q5 E tem uma guitarra nele Assim Ele tinha de todas as cores Azul, vermelho e rosa Eu falava Mas com o JBL Eu ainda colocava Bateria dele era de Nokia Eu colocava assim Não, bateria dura 7 dias Eu lançava ele assim ainda Nossa, aumentava o som Era de ventas É Mano, Q5 foi foda Nós é novo Pegou Eu acho que nós pegamos A transição entre O tempo antigo E o início da internet Então nós pegamos Os dois, né Nós brincamos na rua E brincamos dentro de casa Pois é, mano Foi da hora Eu até que peguei Brincar na rua Assim Eu não peguei muito Porque eu morava em BH E minha mãe não deixava Ai, é brabo, né Aí quando eu mudei pro Pompéu Eu peguei um pouquinho Mas pouca coisa também Mas foi da hora Eu brinquei muito na rua Pica-esconde Pica-pega Joguei demais Não, mano Lembrei Também O caso Uma vez ali O Chava morava ali perto de casa Sim Aí Quem que tacava pedra Nos outros na rua Era Não vou falar Tá O Arthur tacava pedra Você sabe quem que é? É, tinha um cara Que você pirraçava E ele Pá, pá Eu fraquei Ele do loteamento É esse mesmo É esse mesmo Ele faleceu Faleceu? Faleceu não, mano Não, sou Não faleceu não Eu falei Eu sei qual que é Que empurrava uma carrocinha, mano É, mas jogava pedra na gente Esse é um filho doido Vocês estão falando? Não Não É um que vendia bucho A dele Empurrava uma carrocinha A gente gritava Era, mano Não é o baiano, não Se o baiano tá vivão aí Parece que o baiano tinha morrido Para, só Talibã mata o baiano Todo dia, velho Todo dia Não Aí, quando tinha o caso O Arthur ficou perplexo Fiquei Vai lá Tinha mais de um cara Que tava pensando Depois de conta quem que é Pois é Aí parece que teve Você me contou esse caso Uma época Que Você tinha se empurraçado Nesse cara Que tava passando na rua Aí virou pra ele tacar a pedra Parece que todo mundo Começou a correr Parece que teve uma menina Que tava brincando com vocês Que travou Paralisou De medo Travou No portão Não mexeu E acertou pedra nela Não sei se pegou Não chegou a tacar Jogou não O cara Parece que o cara Era de outro mundo Né, mano O cara ficaria mais da hora Deixa eu contar Tô com o cara Falando em pedra Falando em pedra Em bodoque Eu tô lembrando também Depois o Chávez Contou os casos dele Eu tentava Tentava acertar o vião Da agropeula De casa Em bodoque E bolinha de gude Era doido Para acertar ele E nunca dei conta O tio da caça Você fica me pirraçando Porque um dia eu falei Que nós ia caçar Atu de bodoque É nada Você fala que esse bodoque É um de Sei lá Que se faz É de ver Já deu pra pegar Já Você acha que dá pra matar Um tatu com um bodocado Depende Se tiver morto já Tá bom Ok Nossa, meu Deus Tatu não, mano Tatu não dá, não Ah, isso aí Nada possível Ah, no polícia florestal É o mesmo Por causa da tatu Galera tá querendo Matar tatu Não é bodocado Nem bodoca eu tenho Um amigo nosso Que já foi preso Matando pet piqui E vocês querendo matar Tatu Não, pet piqui é foda, mano Tem que plantar Uns dez Pra pagar um Você vai ter que arrumar Dez tatuzinhos depois Alô, carvão nativo Gente, ó Eu nunca matei Nenhum animal É foda Nunca vou matar Nenhum animal Mato nem formigas Eu já, mano Matei um tisil Sem querer uma vez Sei, né Sério Não, pô Tava lá em casa mesmo E eles voando assim Eu jogo com uma pedra Assim, Zé Juro que não joguei Pra acertar Tzil, né, mano Você falou tzil Pensei que era tiu Viado, que eu já corri Demais um tiu Um dia Correta de você Bate mais na gente Não, tiu Bate pra cada um mesmo Não, é tipo uma lacoste Não, é tipo uma lacoste, né Um pouco mais Ah, tô ligado Eu tô ligado Aquilo é brabo demais Demais, hein Só rabada, diferente Ah, bate com Eu ia numa roça lá E do nada eu topei com Já arranquei correndo Pulei dentro d'água, mano E foi atrás Ah, eu já atravessei Nada muito mais que você Se tivesse pulado É, fi Ah, você é doido Fora os crocodilos Dentro d'água É, telefone Os lacoste maior Os lacoste maior, mano Os pais, né O que eu contei o seu, mano Que eu sonhei Nessa noite Eu tava surfando Era, mano Com Medina As ideias que o Charme lançou Eu tava disputando Campeonato com Medina, mano Do nada Se eu tirando a nota lá Primeiro horário, mano O Charme tá assim Pô, mano Deixa eu contar uma parada Falei, Del, isso é coisa séria, né Até para E eu ia pra ele Tá assim Vem, você não sabe O que eu sonhei Eu tava surfando Com Medina Você pô, mano Disputando campeonato Com Medina Eu cheguei Só que ponto que eu cheguei Ah, meu Deus do céu Ah, nossa Que nível, hein Mas você já foi do skate também? Não, no BMX, mano É BMX Caralho, mano Saiu o galera do BMX Esquilo O BMX era bom, mano Renatinho veio cá e falou mesmo Que ele teve essa... Renatinho, Renatinho Renatinho também já teve essa fase Ele teve, não Ele era um monte de bolo, mano Ele falou de ver Ele dava outros rolezão, hein Mano um salvo pra galera aí do BMX Mas não lembro quem que era Mas o Pocababa fica pra cima, mano Os caras que nem andavam Passam o skate lá Hoje tá até reformadona e tal Mas ninguém fica lá do meio direito É, os caras acabavam com o trem Eu acho que lá pode Pode Eu acho que a área Pelo menos não tá cercado, né? A área livre Eu passei lá Vai ser que vai Tinha que tirar a cerca Desses outros lugares aí, mano Ah, mano, eu acho que não, bicho É foda, né? Aquela do praça do circo, bicho Tava juntando muito Mano, tipo De domingo era 200 pessoas Tranquilo naquela praça Sério? Mas tá aglomerando muita gente também, né? Que é ali perto da UTI, mano Ele também tinha que cortar Penúncia aí, a prefeitura brasileira De Pompéu Mas é estranho e complicado Ah, mano, é Não adianta, mano O povo não dá conta de cercar Quem quer aglomerar não, pô É Não, vocês viram o caso Jatobá aí Recente É, o povo fazendo luau lá, né, mano? Tá foda Já tá falando Já pra mim, mas eu não vou não, mano Amém, graças a Deus Amém, irmão Então se ouviu um amém Luau aí é foda Você tá doido Só arma aí tudo Você não sabe quem tá lá Você esbarra no cara lá Ô, desculpa Já bate a mão no revólver do cara Desculpa Vou te desculpar agora É foda, é foda Tá me vendo aqui, não? Achou Achou o quê? É Não sabia Achou Na rádio hoje falou É Era só uma, né? Eles acharam outra, né? Aí eu vi uma Eu também, não ocorreu Dentro do carro do não sei quem É, tá foda Esse tá escondendo a arma, é lá Bom, o que vocês estão achando? Bom, mas Ultimamente, assim Depois, né Do nosso Querido comprador de vacinas aí Do presidente No poder Teve muito Questão de desarmamento De encontrar arma aí Encontrar Principalmente de papel, por exemplo Independente do cara lá Ou não No poder ou não Mas teve muita Operação em cima de você ir De encontrar, tipo Uma galera que tem uma arma em casa Que as armas Que eles fabricam Não sei como é que se chama Sim É, o que é estranho lá Que eles colocam As gambiarras, né As gambiarras lá É que se Que mata Se não mascar, mata E mata Eu fico impressionado Brasileiro é foda na gambiarra E falando em Bolsonaro E fez um encontro bacana De moto lá Você viu, né? Que viagem é essa? O que que eles tiveram? Fechou a rua? Estrada? Eu não entendi Não, do nada Era só um rolê, mano E os cinco parça, né? Colou um milhão de moto Do nada Eu vi que era 400 mil, né? Eu vi que era 400 mil 1,3 milhões É 1,3 milhões Sério? Aí depois outra notícia Falando que era 400 mil O que eu vi era de 400 mil Faz uma foto de drone assim Que devia ter 10 pessoas Não, não, não Mano, eu vi uns vídeos De gente pra caralho Saiu no site do Guinness De que? Mas disse que isso é fake Do Guinness? O 18 mandou no grupo Que isso aí é fake O que eu vi Que não bateu o recorde Porque não vale O negócio político Mas em questão de contas De terem batido Eu não tô ligado Eles mandaram no grupo Que isso aí é fake Mas tem um monte de notícia A gente não sabe qual que é verdade Eu prefiro correr Porque eu acompanho Os caras no Instagram Que estavam No rolo lá Não, tinha gente demais Muita gente mesmo E o que que era Intuito desse É isso A toa? Vai Pelo que eu ouvi Parecido O nome Você não vai acreditar o nome O nome da passeata? É Motossiata, na verdade Que isso que eu vou Motossiata Motossiata para Cristo Que? Sério Eu também entendi Não Para Cristo? Você não viu o 18 Mandando no grupo não? Não, eu não vi Mandou um monte de print lá Deve ser porque O povo vai morrer de Covid Vai para Cristo Tem chance Eu acho que Ele usa muito Que negócio é Deus acima de tudo É Brasil acima de tudo É Então assim Pode ser isso Mas sei lá Só não entendi por que Mano No meio Uma puta pandemia aí Fazendo aglomeração E os caralhos O cara pensa Que ele é invicto É Não vai Não vai pegar Pegou 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 lá E cloroquina Que eu estou tomando É cloroquina O cara melhorou até Da facada Que aí é Covid Ah é Picheirada Ah você está doido Cara Sobrevivente Você já tomou uma facada? Eu? Mano Eu me lembro Você quase tomou um tiro Uma vez Não foi? Foi Que eu me lembro Facada não Como é que foi o caso Do tiro? Do tiro? É eu lembro Ali em frente De um restaurante Ah mano Foi Estava Ir no sentido Antigo De Pompis Que era Pé da Avenida ali Sim Na parte de um porto Aliás Aí estava tendo Comemoração Do título Do time da cidade Sim Aí eu falo assim Ah vamos dar uma parada Vamos né Estamos aqui já Aí paramos Ficamos tipo Quinze Vinte minutos Aí o O vizinho As minhas vizinho Falou comigo Não mano Sim Gustavo Essa comemoração Tinha que ter sido Lá no campo Ficou assim Porra maluco E se tem tiro lá Quando nós vamos correr lá É tudo cercado Mano Não deu um minuto Não deu nem dois Um minuto Pou 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 Do nosso lado Bicho O cara caiu Pou Pum Pum Correndo pra cara Caralho Nossa senhora Que susto Que susto Que susto Tipo assim Dois metros Nossa Sinistro 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 E o rapaz Faleceu Ele tava contando Que Faleceu Que é dia no centro Parecendo que teve um tiro O Alan tava lá mano O Alan falou que tava correndo Correndo mais que ele podia Menino do nada Ele tava com o esnaldo do lado Deu Correndo com porra Pra caralho Escondeu lá no UTI Correi Correi mais que eu sou o rei Só que O terceiro O terceiro era o Tuya Não era mais Tuya Tuya Antes de ter emagrecido Antes Tuya com Um pezinho a mais 35 quilos que perdeu Não foi? Mano acho que Deve ter mais já Bicho Tuya tá magro Ah velho Ah mano é o Tuya mais não Agora é o João Vitor É Acabou velho Sei lá É o fim de uma era Que Tuya que eu meti Gol nele No ano que está ali Acabou Acabou Agora é o João Vitor Que matava O agente de Brauto Ia segurar o colete Tinha dinheiro que dá vontade Pô Sério Pegou o colete Tira aí Marra aí na cabeça Toma aí Ele derrubava a gente E tinha época Que o campo não tava Que é campo Com a grama boa Tinha uma areia Um trencinho Não foi só a menor Do goleiro Não foi do goleiro Não Lembrando Desse caso Do tiro A parte até Engraçada Do dia Mano Na hora do tiro Assim O O bizinho parece que entrou em choque Eu tive que dar uma sacudida nele Corre 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 No que foi sair Eu reparei Você conhece o Souza Que joga bola com nós Matheus Souza Barbudo jogando BD Barbudo Sim conheço Conheço Souza tava do nosso lado Conheço Antes do Souza correr Tava com um copo de cerveja Ele agachou Jogou a cerveja fora Pra depois correr Caralho Juro pra você mano Foi mais free Que é tudo Parada Porra Souza Que isso Maluco O cara Podia ter virado Eu tinha corrido com esse copo de cerveja Na mão sem derramar Eu acho que eu corri com o meu Inclusive Provavelmente Com certeza Mano O bizinho Joga bola a vida inteira Eu na época já tava Gordo e os caralho Eu corri muito mais Que o bizinho Afinal do Aperta A gente Não é Você tira as forças Né Nossa Você lembra daquele dia Do Os 25 reais Mais bem gastos Sensacional Que dia Nós no No Paiol O Marlin Toda hora 25 reais Mais bem gastos Tô de boa De manhã E nós vamos embora Todo mundo muito doido Menos o salvo Aí o Alan Viu uma lixeira Subiu em cima da lixeira E ficou assim Tirou a foto Mano Perdi Aquele dia Aquele dia Você tava muito louco Aí ele tirou a camisa Deitou na grama Da pracinha Virou pro maior E falou assim Pisa em cima Aí o Marlos Pá Pulou ele Ai Tira o tênis Tira o tênis O maior Tirou o tênis Ficou pisando em cima dele Pode pisar Pode pisar Sinistro Saudades Tava muito doido Eu tenho um certo medo Receio Dessas coisas voltar ao normal Se Deus quiser Mas eu acho que ela vai exagerar pra caralho Isso Nossa Vou consumir essa porra Primeiro paiol Depois disso tudo aí Você vai ser louco Você vai ser louco Você vai ser louco Você vai ser Cavalcade Nossa Pois é Gata até paga Não dá Eu acho que eu vou continuar Vou continuar Mantendo em casa Do mesmo forma Eu também acho Tem o churrascão também Churrascão Churrasquinho do Linho Loteamento Salve Linho Sago Leirão Linho 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 Eu vou querer ir num show Mano eu tô louco Show sertanejo Show Matheus É eu queria ir num Jorge Matheus Jorge Matheus Amaril Mendonça Porra Henrique Juliano também Canta pra caralho Henrique Juliano Eu não curto Zeneto eu curto Porra Zeneto também Ah faz logo o festejo aí Bora de novo É Boa Estival sertanejo É nóis Vou querer Vou querer Alô organização do festejo É Manda aí pra nós Manda Mano eu tô com saudade bicho Porque eu sempre tive Nunca Depois que eu comecei Eu não tinha parado né Enrolei os caralho Agora tudo parado Então Mas agora eu acho que o ano que vem volta Eu tenho muita saudade do Esperança Do churrasco na hora do show Nossa Era um fenômeno Não O churrasco é a farra né A farra Casa aí Vó do Biel Grande Um abraço vó Rodrigão Tartar Renata Todo mundo ali A gente ama você A gente fazia Quase quebrava Aqui a casa Nós reunia Era só a turma mesmo De boa Jogava um truco No começo né Depois tomou uma proporção Uma proporção gigante Mas no começo Era a turma Truco Catuaba E cachaça Eu já cheguei um dia aleatório Lá Jogar baralho Eu lembro que a gente postou Uma foto Aí os caras criticando um monte Festa só de homem Que não sei o que Irmão Festa com seus amigos Pra que você vai levar Mulher Entendeu A preocupação dos caras Era bom Era bom demais Era bom A gente dava risada Conversava Ficava bêbado Era Aí depois virou Virou um evento Aí virou um evento Aí até que foi Comemorar meu aniversário Era 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 lista E gente querendo entrar Roubar meu celular Eu levo Sério Não lembro isso não Acho que foi a última Você lembra Você lembra que entrou Uma galera E a gente colocou Isso pra fora Meu celular Como era só nós Eu deixei o celular Em cima do balcão Quando essa galera Foi embora Já era Sumiu Não lembrava Mas tipo assim Entrou 50 pessoas Do nada É porque Era uma farra Assim que Tava conhecida E aí veio uma galera Sabe esses fins de farra Que você não sabe Pra onde você vai Eles descobriram Nossa farra E chegaram entrando Aí nós Aí nós deixamos 5 minutos E aí Um das ondas Na casa foi Renata Falou assim Eu correr com esses caras Eu não conhecia um deles Pô senhor gente Mano eu Eu acho que eu conheci É No máximo 5 Quando é assim Devia ser uns 20 Quando é assim Você tem que meter o pé Deixa os caras lá Chama a polícia Mas a casa era Da vó do meu Pô Deixava o cara Que chegou Tipo Essa galera Foi embora Levou no celular Ligado lá Nos guardias Municipais Vigilância Sanitária Mas é que não tinha Corona Você tem o que Uns 2 3 anos Já tinha Filanás Chines fala né É Tava guardado no potinho Eles tentavam A pedra lá O barro da pedra Se machucou Saiu O morcego Mordeu Pronto de chás Aí virou baixo Não peraí E já veio de campanhoto Que é trem Esse tempo Foi de campanhoto Foi o que você falou Sulama Não Isso é o E os gafanhotos Eles voltou Viu que o Brasil Viu que daqui pra frente Esse era foda Eles voltou pra trás Brasil é demais Que fim levou os gafanhotos Hein bicho Não sei Não Foda Frente fria chegando É Eles voltou Queria saber mesmo Que fim levou Meu pai de acompanhar Esse trem Eu também Eu também bicho Tava ficando doido Tinha uma live 24 horas Não O Alain O Alain mandou foto Que foi o maior Que as garrafinhas Serra mesmo Eu sou um sapo Só um rato É doido Puta que pariu Fala de rato Não mano Eu já vi os cabulosos Os rato comiam Era junto com as galinhas Mano Aqueles com medo Que é despendurado Colocava a vez alta Frango Intigante Os rato comiam Era junto com as galinhas Você é doido Tinha um lá Que eu chamava Messi Splinter Tão grande que ele era Entendia de tudo Fuga Era só você olhar pra ele Ele já tava correndo E ainda carregava o ovo E os cola rato Virava os cola rato De cabeça pra baixo Tinha um gatinho lá Que passava mal na mão Decolava os gatos Tudo no cola rato Tinha que passar a maquininha Nos gatos Os gatos só ficavam Com as costas Tão desveladas Fica molado Seis anos Escutando essa prosa Seis anos Mas é Caso é real Que dia que você Foi lá em Tava chegando lá em Pitanguís Eu te esqueci Não Esqueci alguma coisa Não Rando é que Não vou ali Vamos em Pera de Minos Resolver uns treinos Que é trem Doido Pra parar de Minas Aí Eu chegando em Pitanguí Mano Tipo assim Eu vi que o V Tava muito bom E que é trem Eu vi que eu tava Sem capacete Chegando em Pitanguí Eu vi que eu tava Sem capacete Eu voltei pra trás Pra pegar o capacete Caralho Como que eu esqueço Um capacete pra trás Eu uma vez Eu fiquei um tempo Na pé Pro estadual Aí eu Voltei aí de bicicleta Depois que eu arrumei ela Aí deixei ela lá Esqueci que eu tava de bicicleta Não Eu fiz isso com a bicicleta do Fábio Aí eu voltei Minha bicicleta Tava lá Mãe Sério? Eu deixei a bicicleta do Fábio Na Copéu Eu fui de bicicleta Deixei ela lá E lá e embora Ué, cadê minha bicicleta? Eu falei Mano Saiu nela Eu saí nela Voltei lá na Copéu Ela paradista Brincadeira O caso de escola O Charles Tem uns casos Muito engraçados Você estudou onde O Charles? Estudei em Francês de Oliveira No estadual Francês de Oliveira Lá no Francês de Oliveira Eu tive que assim Não ter, mano Se eu tivesse Mais advertência Escola nenhuma Eu ia Caramba Eu ia ser Itaio Nesse lugar Não Ela era o Pemba Era o Pemba Tadinho Salve, Edson Passou mal lá Só eu que tolerava O dia que eu falava Que era Vol, mano Eu só pegava a bola Tava na cara do Dequim Puxou Acabou Acabou o vôlei Não vai ter nada Cara, era sinistro Enquanto o caso Não vai ter ruim Lá tinha o pé de manga Não sei se vocês lembram Vocês lembram Do pé de manga Lá no Francês de Oliveira Não, eu não estudei lá não O Arthur Deve ter visto Pegar a Depa Os caras arrumaram Um rolo De uma guerra lá De pé de manga Na manga verde comum Mano Eu mandei uma manga rasteira Pegou no pé da servente Quebrou o pé da servente Quebrou? Caralho, mano Ô, caralho, mano Esse dia foi um dos dias mais Dois do viado Puta que pariu Iléia também Um dia Chovendo, mano Vocês sabem Lá tinha uns corredores Eu já vim Brincando Não, eu já brincava E já tava pronto Pra ir embora Que moiava tudo Não tinha jeito de ficar Na sala de aula Eu vim, mano Escorregando Ela sai da sala Dos professores Mano Deu um caralho Machucou a costela dela Ela ficou o resto do ano Tinha que repetir as notas Não tava achando o professor Tinha que repetir a nota Terceiro, quatro binéticos Foda, mano Ô, era o Pemba, mano Só um caso doido Que esse cara tem Caralho Um dia eu subi um telefone Também, né Da sala de aula, mano A mulher vai lá no escritório E fala assim Não, você não é um charro Que eu conheci na escola, né Aí chega lá e fala Qual? Até hoje Você nunca acredita Você sumiu? Como assim? Vai, mano Ela queria pegar o telefone Eu passei o telefone Pra outra sala Chamou a polícia E tudo mais, sim O charro passou um telefone De uma sala pra outra, mano E eles queriam Queriam que queria o telefone Não, tem telefone Tomara que ela não vê o vídeo, hein Não, é Salve, Maria Você gravou um vídeo dela? Não, não É porque Ele tá falando do vídeo aqui, né Tomara É Tomara que ela não vê A audiência, né Não, mano Vê sim Pode ver sim Aí vai descobrir a verdade Sobre o charro Tem 30 anos Tem umas profissões que vão lá no escritório Que fazem ou não É ensinar o charro Charles, quem consertou ele foi o escritório Foi, caralho Serio? Foi Deu uma visão diferente, né Que eu tinha que mudar O meu também, eu acho É o orfanato da Hoje é lá e mil Na Glaucia Que eu tava trabalhando demais O que você arrumava antes do escritório? Fazer sanduíche, mano De noite Ralei 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 quase 8 anos Ralei Ralei Ralou junto, aí Ralei 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 Vocês não deram nenhum beer na boca aqui, mano Eu lembro Samuel Canarim Você é doido, mano Vai trabalhar lá longe Nem entrava lá 6 horas da tarde 5 horas da manhã O pai tava na chapinha Samuel lembra lá, hein Caralho Um dia eu até dormi, viadinho Estudando também Eu ia cair dormindo Nossa Um dia eu saí lá Eu saia Dormi sobre a chapa Quais 5 horas da manhã, mano Lá vão embora Chegando perto do que bocado do luteamento Eu cochilei Cochilei na bicicleta E caí, mano Ralei o braço Caralho Ah, nossa Cochilando O Samuel lembra, mano Ralava pra caralho Tá doido? Foi Bateu um biscoito? É o João Biscoito? Eu pensei também, velho Os caras lá Tinha uma bobagem Brincada de lutinha também Isso aí Ou não popia Um queimava com o outro Diário acontecia isso De um violeiro que ia lá Nós pegava a luta com ele todo dia Mundinho Aquilo Mundinho também Sabe aquele mundinho Que anda na rum Fortinho assim Nós trocava pancada demais Com ele lá, mano Rum que mora lá No Cidurucuma O Charles era duro demais Na porrada Tá doido Duro Ganhava, mas batia também Caralho Isso aí é facada? Não Cerca de arantar Passei direto na cerca Nas trias, mano Caralho Sério? Lá em Corinto Os caras Cerca de fechada lá O cara tem casa demais Casa demais E eu passei direto na cerca, mano Você tá doido? Ele fudeu o joelho dele Foi na trilha De moto Arrependimento, mano Ele tá jogando futebol Eu falei com a Alain, só Esses dias, só Quem Quem é que é Dembélé, só Que joga no Barcelona, só Era, pô, tá no Barcelona, só Dembélé joga bola Não bosta nenhuma Ele é horroroso Nossa senhora Nossa É, Brat White Jogou na onde, mano? Não, e Tipo o Rico com quem, só Quando compraram o Dembélé Falar que era melhor que o Neymar Você lembra? Nossa, mano Eu falei com a Alain Eu tinha condição de estar jogando E com esses caras, é isso? PSG, o Borussia Dörr Pegando dinheiro rindo Não é com Deus Ah, não Eu vi uma reportagem Não sei se é verdade Que era pro O Barcelona Ter fechado com o Mbappé Em vez do Dembélé Era mesmo Só quem falou, não Dembélé é melhor, né? Ah, é Bem melhor, né? Ótimo Excelente Mas que foi um, foi tudo Lavar de dinheiro Daquele cara Que presidiu Aquilo outro lá Pra roubar Fez com o Barcelona Igual fez com o Cruzeiro Só que o Barcelona Tinha mais taxa e tal Não cai fácil assim Mais difícil de De falinha Mas se o Cruzeiro acabar Você vai torcer pra quem? Hã? O Cruzeiro acaba não, pô Mas se Tipo assim Ah, mas se, pô Acho que pratica Brasileira nenhum Sério? Nem o Flamengo É o Flamengo, não Você tá doido Esse negócio é Eu trouxe pro Flamengo Eu tinha comprado A camisa do Flamengo E queria Porque eu acho bonito Eu gosto de ver o futebol Essa aqui é bonita pra caralho Eu torço pro Cruzeiro Mas eu Vejo futebol brasileiro Quase todos os times Eu acho bacana Mas torcei mesmo Torcei pra nenhum Agora tipo assim É complicado Mas não acaba não Só Quando eu era moleque Joga CLC, D Eu simpatizava muito pelo Inter Com os meninos Quando eu era moleque Eu simpatizava muito pelo Inter Porque eu vi o Fernandão jogar Eu achava muito foda Só Fernandão Mano, time brasileiro mesmo Só o Cruzeiro É Cruzeiro cabuloso, mano Agora Lá pra fora Eu gosto da Juventus Sim Triste A veca e a senhora A veca e a senhora Antes do Chão Ronaldo Viu a sua prova Bem antes Bem antes Antigo Já mudou umas três vezes Já dei muita taca No Chás No PES Já que é Juventus Não Não Ele era o único Que jogava PES Todo mundo jogava FIFA O PES é bom demais Não, teve uma época Eu levei o Play 2 Pra escritório Nós jogava Após almoço Tipo assim No horário Que fechava o escritório Gostava não Lixo Não 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 saia É O cara Acabou lá O cara Dá uma bica na bola É voltar pro pé dele Colava ele novo Que 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 Não tava o chute fogo Mano, você tava doido Ah, nós que carregava o negócio Aí você dibrava todos os jogadores Chutava e valia cinco gols Não, se você dibrava os três Cabava a partida Era bom ou não Demais Por isso que acabou O FIFA agora pegou Voltou 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 no dezenove Já ou no vinte No vinte No vinte No vinte Já tinha voltado Agora é modo volta Que chama Fifa Street Então é a mesma coisa Parecido Dentro do Fifa Tem outro Fifa Tipo isso Entendi No Fifa aí Eu acho que é um jogo ruim Que pareceu Fifa Street GTA Vice City Melhor O melhor O melhor O melhor jogo de Play 2 Black Black Comparado E aí vem E aí pro Play 5 Você viu, né Vem? Aham Mano, na época Tipo assim O Play 2 O Black já era Tipo assim Uma imagem O Play 3 Era, agora acabou Avançado Nunca dei conta De zerar o Black Eu nunca gostei muito De jogo de tiro A terceira fase Era mais difícil De primeira pessoa Eu joguei pra caralho O Bully Bom Excelente O Gun Que é um faroeste É bem estilo Red Dead Redemption Eu tentei hoje Eu tentei hoje Bom pra caramba Isso eu não frago não Jogaste É um faroeste É tipo o que de faroeste Que lançou pra Play 4 O cara é filho Do índio e tal Aí na verdade Descobre que ele era adotado Aí você vai atrás Dos caras que matou Sua família Tipo Corção indomável Aquele índio Os cavalo Os cavalo marrom Tem um cavalo preto Lá de armadura Ele é de um chefão Aí você pode bater Nilo à vontade Que ele não morre Não Aí você Corpa caralho Jogaço Gun Gun Vou esquecer Algum aí Com certeza Peço perdão Tem um cara Que bom Belman Que ele é igualzinho O Jimmy Não sei se você frega Jimmy Hopkins É filho Trabalho no Agropeu Mas ali perto de casa Aqui em Pompel Tem uns caras Igual demais Eu fico bolado Com isso Você lembra de alguém Igual pra caralho Incrível O Jimmy Hopkins Mano Vou te mostrar Quem que é esse Ah mano É o jogador Tem um cara igual Ele em Pompel Você sabe quem que é Porra mano Você sabe Trabalho no Agropeu Se eu sei Ele trabalha no Agropeu Acho que tem um palho Mas é um estereótipo Muito fácil de ter Ele tem uma sardinha Mais ou menos Ele lembra muito Era boa mesmo Jogava um jogo Que Foda-se Chamava bully Era bully Foi proibido Em alguns países Acho que não Foi Foi Mas não rendeu No Yapo que tinha Foda-se Três por dez Três por dez Era classificado Para menor Ah tá Todos os públicos É antigamente Podia ir pra todos os públicos Aí no Brasil Exigiu pelo menos Colocar nele Que era Mais de dezesseis Eu acho Acho na capeta Doze Eu lembro É igual Hoje o GTA Tem jeito da gente Comprar uns Pacotes Você sabe É o Henrique Falou isso com nós Anular Sangue Você já viu Bacana demais Embaixo É sangue É É uma extensão Para a criança Para a criança Tirar as As senhoras Do trabalho noturno Tira O cara já chega Ele pede O cara Para descer do carro Certo Olha que bosta Para saltar Tipo assim Ai meu Deus Muito bacana Para a criança É bacana No bully É um jogo tão punk Que tem missão A missão do professor De educação física Tarado Ele paga você Para você invadir O dormitório feminino Roubar a calcinha Das alunas E entregar para ele Você vê isso Isso que é jogo É doido Foda-se O professor taradão Fantástico Ele tinha um Não está de jogar Umas fotos Dos minhas peladas Assim dentro Dos negócios dele Aí você acha Assim e tal Não Joguei muito demais É bom pra caramba Esse jogo Que é muito jogo Bom Bom Eles relançaram ele Para o Para o Xbox 360 Também Aí colocar mais Mais aulas E tal Mais missão Quebrava a cabeça Com as aulas de inglês Com as letras Aquela é difícil Até pra mim Falava na época já Foi bom mano Que tipo Deu pra Na época eu lembro Que deu pra Treinar pra caralho Você aprende aqui Ou você não faz a missão Eu parei Essa missão Eu não Eu jogava Só pra fazer putarinha Eu sempre Começava assim Hoje eu vou jogar Sério Ah é Tris de set É Não dá velho Acho que o mais longe Que eu fui Foi quando tirou Carteira do carro Acho Do avião Acho que é de avião Ela é difícil De carro De carro Você não tira não No No exército No exército Deserto Parece Parece mesmo Deserto 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 Nó Tem uns Tem uns Época de joguinho Foi muito bom Mas em rua também É Com parado O futebol de rua Mano Caralho Joguei demais Estourar dedão no pé Nó Eu já virei até bicicleta No asfalto É Nada Ah não Só Bem com medo Sério Marcos Matheus Marcos Matheus Vai lembrar aí Virei uma bike perfeita Aí o Matheus Em cima da linha Tirou a porra da mão Nó Marcos Matheus também Jogava bola Perto de casa Na casa do pai dele Eles montavam lá Nela No roteamento lá João Paulo Perto do cansaço Aham Jogava muita bola Você chegou a jogar Peladinha com nós No campo do cansaço Não Domingo Não Certo Tinha isso Você não jogava Bicho Ela é bobo Nó Saia Meio campo Não joguei não Jemim e Jemão Comandavam Nossa É o das fotos É o das fotos Eles acabavam com o futebol também Que os dois conseguiam Esses dois brigavam entre si Eu lembro dos dois jogando Na praça É Brigava pra caralho E só jogava junto Não sentava jogar separado Na praça o jogador Que eu joguei bola lá Que era um fenômeno É fraguinho Duro É um que anda só com camisa de time? É Que cara jogava Usa óculos de tal Que cara jogava bola de manhã Bom de bola mesmo Bom de bola mesmo Eu joguei Jogaram com o Wellington também? Qual? Mudinho e o Wellington Você jogou com ele não? Não Quem? O Wellington Mudinho O que? Bom, bom Mudinho pra igreja Nossa Ele joga bola não? Joga? Já Ele jogava bolichinha também Nunca vi jogando bola Também não É tipo aquele estatus mesmo Que E baixa o cabelo assim E sai correndo Igual eu mesmo Nossa Estatuzão Não No meio de correr Ele ficava brabo Não saia Dava pra você entender O cara Ele tava xingando mesmo Ele tava brabo Entendeu Dava pra entender Que era vai tomar Entendeu? É porque você traduzia Pra você pensar Que era uma coisa bacana Dava? Pensar que era uma coisa bacana Dava pra saber Dava Pode falar Cleitão Pode falar Cleitinho Por que que te aflige Meu amigo? Arthur tacou de graça Eu sei falar Bom dia Libras Como é que fala Bom dia Libras Bom dia Bom dia Você pode deixar mais animado Boa tarde também Dá um sorrisão Ah é? O Arthur Fraga Arthur Fraga Eu sei falar boa tarde Boa noite O que é boa tarde? Boa tarde Boa noite Arrumar um serviço Sempre eu sei Na campanha política Sempre pareceu Quadradinho lá Não Eu vou pôr ele pra Reassistir o episódio todo Aí nós põe ele aqui Só pra ficar fazendo Pra todo mundo Entendeu? Da hora A cara dele É puta trampo É puta trampo Mas É foda Inclusão A gente é É evolução né É muito foda Porque Igual Tinha um Um servente Que trampa ali Era caminho meu Quando eu aprendi Falar bom dia Ele é absurdo de mundo Passava por ele Eu sei qual que é É tipo assim Esse cara se esforçou Pra entender um pouco Do meu mundo Então Pra quem que eu mande Bom dia lá A gente responde Pode mudar seu dia É isso mano Aprende pelo menos Alô Eu também Eu sou distribuidor De bom dia Arthur é mesmo Zé Arthur lança Os bom dia Mais da hora Pra gente Tem que fazer igual O Igor Sai a gente Com o John Lançar lá Ei Você vai levantar Ou não vai É seu desgraçado Vamos treinar Bora Porra do free Aqui Mas foda Tem uns grupos bacanas O cara sem camisa Num free Nossa Os grupos do Instagram É um melhor É um grupo bom mano É É um grupo bom Vocês não estão Não Tem hora do show Tem hora do show Hora do show do Instagram Tem uns lá Que é da hora Se você ver coisa boa Se você ver coisa boa No Instagram Manda lá pra nós Que nós ver Senhor Polêmico Eu mando de vez em quando Os treinos Aqueles De alimento lá Microfone A SMR Nossa Demais Que trem É Nossa Que até viajado demais Eu gosto demais Eu também Eu também Eu Eu usava a SMR Pra dormir Gosto do it Nossa Tem um negócio Que parece um macarrão Que pega ele assim Exército É Crocante Eu vou com o povo Viado Nossa Bom demais Não Não Fih Vocês tem que Mano Contar gigantesco Pesquiatra Que psicólogo Não tem Eu tenho vontade Eu também De De comer Essas paradas Ah tá Pensei que era De ir na psicóloga Um dia eu fui Não não Eu já vou Eu não ia pedir demissão Do serviço Até ela Contei minhas histórias Tu praia Contou que você quebrou O pé da Nós Foi brabo Eu contei as histórias Tudo Deu Deu E você lembra A servente que era? Não lembro mano Tem que pedir desculpa Pra ela Tinha Eu podia ir na casa dela Filmar Você pedindo desculpa Não Seria da hora Seria mesmo Mas eu não Puta mira Boa né bicho Era guerra né mano Você não foi expulso Cara Não É minha avó Já assistia aula Comigo lá né Na sala de aula O que? Já Muitas vezes mano Caralho Desculpa avó Mas ela assistia a aula Já comigo lá Na escola Muitas vezes Eu já nem chamava ela mais Ela assistia É só ligava pra ela E falava assim Tô deixando o Charles Embora hoje Salve Tô deixando o Charles Embora hoje mais cedo Que não tem condição De ficar na escola hoje Não Aí você vê o tanto O nível do cara Eu só te liberava E tchau A Leila mesmo Tinha dia que ela falava Não Charles Pode ir embora hoje Descansar Quer assistir aula não Charles É Maria de Fátima mano Caralho Ela gostava de mim não Geografia Não De português Ah lembrei Lembrei Primeiro ano Mano Ela falou comigo Que eu fazia Formação de quadril Você colocou o apelido Nela de Batman Todo mundo Compra o caderno Do Batman mano Ela foi Arrojando Foi chamou Eu lá mano Caralho Mas por que Batman? Mas não sei não Sabe por que É um feio O Batman Caralho É foi Falou que era eu Que fazia formação De quadrilho Dentro da sala de aula Tava organizando Tudo E o foninho E o foninho É o Batman É o Batman É o combate O crime É o foninho Não né mano Aí um dia Eu cortei o foninho Só o cabinho Dentro da brisa De frio E tô lá Só copiando Aí só chegou Um morro Você perdeu E perdeu Foi tudo E pegou o foninho E já puxou Ele só veio o cabinho Assim Fora da sala de aula Fora da sala de aula Eu tinha dois telefones Eu tinha dois telefones Tinha um pebinho Assim velho E o outro Que eu metia Não era tipo assim Na época Não era telefone bom Não Mas o outro Era bom Aí Aí eu fui E eu sim Achado Se mexendo Ela falou assim Pra me dar esse telefone Eu só peguei Mandei Na parede O telefone Velho Pau Bagassou tudo Aí chegou lá Na Leila Com os caras Do telefone Aqui Quebrou o telefone Na sala de aula Eu falei assim Não Eu não quero ir mais Pra ficar com ele Por você Não presta Aí o Charles Era terrível Num ano Eu acho que eu tive 45 advertências Mano Eu era 6 Com 6 Tu sabe Eu tive 45 Acho que foi 3 ou 4 Foi Daquela Que arriscava Na hora que dava 5 Ligava pra minha avó Pode ir embora Tinha dia que No terceiro horário Eu já tava em casa Já Tô descansando Teve um ano Que eu Eu tomei o que? 4, 5 bombas 5 bombas No primeiro ano É Teve um ano Teve um ano Que É Eu fiz É Eu fiz o primeiro Segundo bimestre Aí o terceiro bimestre Eu fui Só nos dias das provas Aí nos quartos No quarto bimestre Eu só fui No dia das provas E você passou? Não Tomei bomba Tomei bomba de frequência Ah tá Eu tomei 5 bombas O que gostava de mim Eu acho que era o Raniel Você conseguiu formar? Eu estava o Raniel Formei 6 de agora online Samira quase batia Nilo É O único que gostava de mim Era o Raniel Ela dava dó dele Ele gostava de mim Tipo mano Eu dava moral pra mim Conversava com os outros professores Mas eu falava que eu não tinha conserto não Ele era O guarda-chuva dentro das salas Não Um dia mano Fala o nome da professora Chovendo e pá Que tem Eles vão guardar a chuva Aula de geografia Mano Caralho Aí Tô lá E essa mulher começou a falar Perto de mim E aí falava cuspindo Aí Ela fala cuspindo Eu falei assim Engraçado Eu só peguei o guarda-chuvinha Daquilo pequenininho Só abri E é falando Ela falou assim Pra fora de salas agora E vem falando E eu só com o guarda-chuva Atrás Charizard doente E é falando E é falando Cheguei lá na sala da Leila Ela falou assim Que que tá acontecendo Abri o guarda-chuva dentro da sala Eu falei Fala qual é pra parar de cuspir Então que eu feche ele Eu mais acostumado Eu fazia as páss Mano Eu matei com a professora Que deu dó É tipo Ela entendia eu Ela entendia eu Ela entendia eu Mas Tipo assim Mas eu não queria nada Ela entendia eu Mas eu não queria nada Professor de química Mano É me ajudava Bah carai O único professor Que eu dei conta De empreender as coisas Foi o Clayton Clayton É Clayton né É o Clayton E física mano Carai que cara É foda Fiz autoescola também Não é Deu prova né Ensinou o cara Que cara É legislação Que cara É foda pra carai Ele é mesmo O brabo Fiz que era o Júlio O Júlio Conta o cheiro de matemática O Lézinho O Júlio vai colar Vai Gente boa Spoiler O carro do Lézinho Tudo bem Cheguei Cheguei na sala do Lézinho E era prova E era prova E eu sabia que eu não ia tirar nada Eu não sabia fazer nada de matemática Pegar sua fontinha Gostava muito de matemática Mas eu não queria aprender não Fazia de tudo pra não aprender Eu não aprendi? É Ele vai e sai Época de prova Deixar a prova em cima da mesa Pá Pega a prova e sai também Eu peguei a prova dele e saí Fui lá na Fui lá na Fui lá na Fui lá na Naquela recepção Larto Fui lá naquela recepção E já tirei um xeroco da prova Tirei um xeroco da prova Paguei uma menina Pra resolver a prova Foi o único Que tirei Mais de média Na prova dele Da sala de aula E eu queria repetir a prova Pra mim Eu falei Não faço outra prova Aí eles queriam fazer E aplicar outra prova Pra mim de todo jeito Eu não quis fazer outra prova Só servir Aquilo que eu fiz A esposa dele Caralho Teve um dia Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei no estadual Mano Não sabia não Os caras falaram comigo Primeiro ano Do estadual É Época de política Mano Os caras falaram comigo Mano Não é que a mulher já fala Você já fala com ela É Volta no Anastasia Eu falei Caralho Eu já cheguei Ela já chegou Bom dia pessoal Eu sou professor de biologia Eu falei assim Bom dia e tal É Eu fui e falei assim É Você já tem partido Já é Falou assim Não Eu falei não Você vota no Anastasia Ela falou Você tá fazendo É boca diurna Na minha sala de aula Isso da cadência O que que tem Eu falei O que que tá acontecendo E ela já Tipo assim Começou a xingar do nada Eu falei Não O que que eu fiz Ah A Fordial no primeiro dia A mulher falou Você é um engraçadinho Do francês de Oliveira Eu falei Não Eu não tenho culpa não Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu tenho uma história boa Com a Sônia Que teve uma vez Na época eu tava trabalhando Na noite E estudar de manhã Então eu chegava Morto Eu também chegava Morto Né Aí um dia eu deitei Eu falei Vou dormir E a sala começou a gritar Gritar e gritar E gritar e gritar E eu levantei E assim Que porra é essa O que que acontece Era muito É Com lixo Assim Não podia ter lixo Na sala E alguma turma anterior É Deixou um monte De papel no chão E aí tava a briga De que não tinha sido A minha sala E que elas não iam limpar E aí Tinha que chamar A sala anterior Pra ir limpar Tipo assim Que a galera deixava Né Pros próximos De zoeira Era sempre assim Aí mano Eles tão brigando E gritando Eu falei Mano Eu só quero dormir Eu levantei caladinho Travessei a sala Peguei a lixeira Peguei o lixo Todo assim Coloquei dentro do lixo Coloquei o lixeiro no lugar Voltei Deitei E fui dormir Aí Eu O silêncio né Todo mundo calou a boca Aí ela veio Acordou eu assim Qual que é seu nome E eu falei Nossa Você vai tirar ponto Que eu tô dormindo Eu falei É Clayson Você acaba de ganhar Três pontos Viu Nossa Eu falei Sério Então também Jogaram o lixo de fora Jogaram o lixo no chão De novo Cataram de novo Não O Clayson ganhou Caralho É isso aí galera Boa noite Eu era É tecnologia Informa Tecnologia Informa É Cheguei em primeiro horário E já deitei Pra aula de artes Mano Eu acordei No terceiro horário Numa sala Nunca tinha visto Olha a história Ninguém acordou Não A mulher de arte Falou que podia Deixa eu dormir lá Mano Que era o melhor O Zé fazia isso Nosso dignismo prefeito Fez isso comigo De alguma vez Outra também Que não gostava de mim A Regina Nunca sei o que eu fiz Com ela Mas ela não gostava Os professores Tudo Mas eu nem sei Te conta Eu fiz um caso Do professor Pode falar Fabinho Professor Não conhecia ele Mano Aí Chega lá A aula do Fabinho E tal E os caras Falam assim Você não faz bagunça Na aula desse cara Não Que ele é cebo Aí mano Eu já ficava Grilado com ele Eu já chegava Que é trem Dos dois lados Pá Aí Eu já cheguei Mano E já olhei Assim Falei Não Não vou fazer bagunça Na aula desse cara Aí mano Do nada Eles tacam uma bolinha Em mim Mano Falei Não Esse tempo Vai ficar assim Não Eu taco Uma bolinha Nos caras Lá E já Começou E eu Só Que três Creve Eu vou Taca Uma bolinha Mano Ele já Pegou Que cana Assim Acerta E falou Engraçadinho De vocês Não sei Que que tem Mano Falei Colocou Uma lixeira Na frente Assim mano Na boca Da porta Tomou Um espaço Três Passos Piconaldi Deu uma bicuda Nessa lixeira Amou o lixo Na sala de aula Toda Falei Agora Vocês Gostam De jogar papel Agora vocês Vai catar o papel E Essa atividade De um assim Que eu quero É a pronta Agora Tá valendo É as pontas Ela falou Só isso mano Uai O que que vai fazer Catava o papel Ou fazer atividade Eu fiquei Eu fiquei do mesmo Na época Que eu tava Fazendo atividade E esse tirou O ponto meu O dia que eu Não tava afim Do que se estourar Eu ia lá Eu ia Eu ia lá A mulher Não entendia muito Não Eu ia lá Na QSPC Era lindo Eu travava E isso tudo Eu ia mandar Denilz também Denilz me ensinou A travada Trava zap da época Travava Esse menino Ah hoje vai ter se estourar Era só Travar o principal Vai ter se estourar Hoje não Os computadores Depois o médico Descobriu Que era eu Caralho Meu primeiro dia de aula Primeiro ano Saindo Trocando De escola Cheguei lá Primeira aula Foi professora De filosofia Dark Gente boa Sim Comente um erro Primeiro dia de aula Comprei meus material De acordo com Com a lista de material Que eles tinham dado A escola A escola nova Hoje em dia é proibido É proibido Hoje em dia é proibido Por que? A escola não pode exigir O que a pessoa tem que comprar Ah tá Que doido Geração bosta Eu encapei os livros Tudo com capa de arroz E açúcar Viado Não aceitou Viado Fez arrancar as capas Tudo Sério? Porque falava Que era tipo assim Eu não tenho Alimentismo Trancinhas Não aceitou Foi paia Foi paia mesmo Teve que comprar as capas Tudo Eu nunca comei Foi só pra pirraçar Eu ia na Na biblioteca E caçava os livros Com aquelas capas Você sabe Aquelas capas Eu pegava todas Eu falei Caralho Se sumir Nem a importância do caderno Não A importância da capa Porque os professores Não aceitavam caderno Sem capa Não Mas então Cheguei lá na dark Primeiro horário dela Primeira aula que eu tinha Primeira aula Que eu entrei Aí eu tinha comprado Os cadernos Tudo de matéria E tinha dividido já Esse aqui vai ser Sociologia, filosofia Matemática, português Tinha dividido bonitinho Lá Aí eu cheguei lá Eu quero um caderno Separado pra minha matéria Não aceitava mesmo Aí eu lá no fundão Virei Ah não Você tem A capanga Minha cara A capanga Minha cara O que? A capanga Minha cara Ficou muito famoso Foi Todo mundo falava Todo mundo Não sei quem lançou Primeira não Foi eu acho Eu acho que foi também Ficou de gozador Ficou É Gouzador Passei poucos e boas A minha me chamou de malandro Malandro Nossa Hoje dava um processo Ah não Que quer xingar Veio lá Mas a Regina Uma vez no Jacin Campos Para as crianças De 12 11 anos Na minha sala no caso Falou que se a gente Não tomasse jeito A gente ia virar tudo Prostituta e mendigo Contar pra vocês A Madalena lançou na aula Um 18 Que tá assim Que ó Esse aqui ó Paulo Sérgio Cês não acompanham não Cês não vão ser nada Na vida Cês acompanham O Paulo Sérgio Hoje eu vejo As na rua Cumprimenta Salve 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 O Paulo Sérgio Estará aqui em breve Não Teve um professor Ciência um dia Lá no Que isso Samuel No Então peraí Deixa eu resolver Pode continuar o papo Salve Quebrado Você ficou sem Sem visão Estamos aqui Estamos aqui Cês tão nos ouvindo Você é ouvinte aí De casa Olá Dona de casa Só você É bravo E o Falando Brincando aqui Do locutor E o André Vai vir? O garoto do povo? O garoto do povo? O garoto do povo? Tem que trazer Desinha gente Poupa caralho Assumo com ele Não vai falhar Ele e o Popó Pesado Do mar doce Peraí junto? Não né Traz um de cada vez Não vira barulho Tem uns caras Tem que trazer juntos Acho da hora O André O Popó Do povo Às vezes é primpo Tipo quase deixando O Alain Vim primeiro Pra eu ver Mas falei Não Tem que ir lá Posso abandonar Esse cara Não abandona Eu lá Não Precisou Ligou Alain O Alain Vai voltar aqui Agora com Um companheiro de gola Eu quero ver o Alain Bebendo Porra Pode trazer Caminhão Alô primo Patrocina os meninos Mano Dos prós Patrocina nós Porra Pois é Não É que O Que brother meu Lá do Rick Eu te dei ideia Goiano Sim Salve Goiano Irmão E ele falou Que vai vir mano Só vai esperar o moleque Decrescer um pouquinho Pra vir Você vai vir andando Porque marcando Moleque crescer Não pode É cara Vai vir andando No Brava O dia que eu vim Eu vou Vou colar também Não Da hora Da hora Alanzão trazendo Um amigo aí De fora Tem que abranger Fora também Tem Com certeza O Rick falou Comenta lá direto Não O cara comenta tudo Ele dá mó moral Pra nós Tamo junto aí O outro cara Tipo Pra caralho Vai rolar Vai vir também O Coijão O Rupert lá De Betim Da onde? Coijão? Não Coijão Lá do Mac É quebrada Betinha Lançou Lançou um EP agora Lançou uns rap Aí é doida Depois você escuta Peita do Barça Doida O cara é brabo Rap Tem uma galera de Pompeo aí Tipo os rappers de Pompeo aí Que vai vir em casa Também mano? Tem também Tipo assim Acho da hora até Pelo fato que o Dindin O Renatinho Vem cá Tocou uma Da hora né bicho Tipo assim Os caras vão vir em casa E lançar uma batalha Entre dias aí O youtuber O youtube já derrubou A monetização do vídeo É Por causa de Caso das músicas Não pode nem Nem nada Tem uma mala Fraga Tocou um pagode Caramba É não Tá suave Mas é Vocês lançam um pagodinho É Lá no youtube Que é gordinho Canta pra caralho Como é que ele chama É o do Menos é mais Dois demais Fraga não Menos é mais Canta pra caralho Aquilo que eles botam lá Não Não meu filho Tocava lá no bar do ar Comecei lá de rio Saudades Estou devendo até hoje Eita Eita E quem não tá Tá zoando Mas ela era Ela era complicada De comprar né mano Que do nada Começava o tiro Daí O bar do ar Era onde? Era no Em frente a UTI Ah tá Mas já teve uns rolebão Ali só Depois que foi Teve uma época Antes dos tiros ali Que era lotado né Top Infelizmente eu não peguei Famoso pagodinho Você já chegou a ver filme Daquele cinema lá mano Eu já mano Só que a escola só Eu nunca vi filme lá Eu descia com a escola Pra ver filme lá Eu já fui também Algumas vezes Eu vi Acho que dois ou três filmes lá Eu vi Harry Potter Eu vi lá Harry Potter Eu vi lá O Relíquios da Morte Parte 1 Pode? Vamos mais um? Deixa cair Deixa 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 chegar Você deixou cair o da Fanta já? Não Falou É Olha lá Tem estranho Deixa cair Você tem que ver Vou passar a falar isso agora Deixa cair Deixa cair Da Fanta A Fanta não é assim Faz tempo né É Mas o papel é inteira né O papel é né não Acho que é Acho que é Acho que é É uma propaganda aí ó É Pontozinho Vai dar certo aí Vai Pou barulho Doritos Galera do Spotify Pedimos perdão Pega não Ah pega Acho que pega mano Pega tudo Puta barulhão Mas você falou que na época do Pagodin você tava na igreja? Eu tava mano Como é que era o rolê? Você era crentão mesmo? Crentão mano Crentão Crentão Tô ligado Infoências Polar Apelidante Polar Grande Polar Tamo junto Aí comecei a ir Aí gostei pra caralho E do nada Do nada não Passou seis meses eu acho Então seis meses eu batizei Você é batizado? Sou batizado Aí Fiquei até 2015 eu acho mano Na igreja Até no último ano É Terceiro ano quando eu formei Ó logo depois você saiu Foi até antes que eu saí Quando eu tava no terceiro ano que eu comecei a Conhecer mais galera Conheci meu amigão Brother Alemão André Alemão Começou a me levar pras farras E Foi saindo, saindo Acabou que eu saí de uma vez A culpa então é do Cortal A culpa é sua seu Otário Salve Alemão Sempre tem que ter uma culpa de alguém Tem Nunca é nossa Aí foi isso aí mano Não arrependo de ter tido lá dentro Só experiência boa Moldou caráter É Traz muito questão de ética né Com certeza Forma um caráter Visão de mundo Sim Outra Amor ao próximo Amor ao próximo Fé Fé Principalmente Isso aí cara É um ensinamento Você é religioso? Vou ir à igreja De sábado ou domingo Sou católico Ah Frequentante Não Não Sério Vai mesmo Vai ser do norte É colo lá Tô querendo Desse lado de motoca Não assistiu Ah pertinho Nada é longe Né O cara vai para o Aguas De motoca O Alan Diz que seu Tinho Gosto de Gosto de Pescaria Porra Você é brava Muito Muito boa Não sou Porque eu lanço As prosas Do nada Inventado Assim É que pegou Um anaconda Não Essa também Anaconda Essa é até Tranquilo Essa é a menos É Ah mano Tipo assim Eu escuto O caso Lá no escritório Essas prosas Ruins de motorista Aí eu Chego no Chego no rolê Tipo assim Ah Encontro os moleques Fala assim Meu tio mano E tal E tal As moleques Caca 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 Não sei o que É isso Fidei pescar uma coruja É Isso aí Isso aí é verídico É sério É tal lado É orna Deve ter saído voando Com a gaiola e tudo A coruja é verdade E a da anaconda A anaconda Parece ser mentira Ele jura de pé junto Que é verdade também Como é que era E pescador nem mete Não sei Falou assim Que ele é de BH Ele falou assim Que Isso tem Cinco anos Pra lá Veio aqui Foi pescar lá No ripará Aí tá passando Em cima Daquelas pinguelas Falou assim Que foi uma sucuriza Falou assim Porra Você era hein Tipo Não sou Certeza Conheço Sou pescador Velho Antigo Caralho E como é que Ela era Tipo Ah Ela era mais ou menos Desse tamanho E dessa grossura Eu falei Porra Isso é um tronco É um pão de forma É um pedaço de pau Pô Desse tamanho Porra Acho que essa aí é mentira Mano Também acho Eu acho que essa aí é mentira Só pode Ah Sacanou isso Também acho Mas a coruja é verdade De rocha E pescou a coruja mesmo Pescou a coruja Uma vez tinha uma coruja Igual a do Harry Potter Branquinha Lá no Na matriz Na matriz Essa eu já vi Bicho A igreja matriz Ela é do tio do Fabinho Viado É sério mano Como é que chama Viado Não O tio do Fabinho Tiktoker ou outro Ah não É o Fabinho Professor ou o Fabinho O Fabinho que trabalha Com nós O Fabinho tem o tio Tiktoker Mais novo que ele Inclusive Quem O tio do Fabinho Mais novo que ele Ah tá Tiktok Tiktok Quem que é isso Ah eu esqueço o nome dele Não filho Mas é que É tio não É primo do Fabinho É Que ele Você tá falando É primo É o Roger Viado O da coruja Aham Essa coruja eu já vi Mano É dele Lá na matriz Eu vi Eu vi ela no ponto Gigante Gigante Parece ser um cara Fantasiado Parece o Samuel Pode olhar Tem uma fitinha De que ela Bambar no pé dela Qual é isso É sério Gigante Isso é sério Quando que esse cara mora Tinha a fitinha do Bob Marlin O mundo tava muito mais tranquilo Nem tinha coronavírus Aí todo mundo parou de usar Será que foi isso A galera usava muito no pé Nunca usei Você filmou a coruja Caralho É não É a mesma Eu vi pelo Branco do oi E aí viado É a fitinha no pé Ele faz a ponte Matriz Poliesportivo Leite de pé Deve ir lá na aritana Nesses lados também Viado Pra dar os quatro cantos Pra um pé Eu deve fazer um Não vou fazer Quase Bravo Quase que eu fiz Quase 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 ser vida mesmo Não estamos no hora do show É Nossa imagina cara Nossa Não Eu quero ver o episódio 18 Se sai uma filmagem bicho Será que você vai ver Alguém grava a tela assim Do nossas conversas Nossa Não Puta que pariu Caralho Oi nosso grupo é muito mal visto né Por quem tá por fora Acho que nós estamos falando mal do mundo Pois é Mas a gente só tá rindo Tão mesmo Rindo dos outros Mas é pô Nossa fica zoando Levar a vida brincadeira melhor Tem uns grupos assim Tem uns caras lá Os caras acham que eu faço piada pesada Tem uns caras lá que se morre um cara agora Daqui 15 minutos O cara já tá fazendo piada Mas é assim mesmo Essa piada dá até pra onda Claro Que lance lá com o jogador lá Aconteceu no Eurocopio Nossa Você lá foi um doido Fazer uma piada Só esperei ele falar que tava bom O Alan lançou um mandio pesado O Alan é outro né Caralho Nossa essa ele pode contar não Não eu tô lido Essa ele pode não Você é doido Até repia né É que tem Zé Humor negro Tá ligado Eu gosto O Leandro é o pior O Cadáver tava acabando de ser velado Eu acho que é O Leandro acho que é o pior Depois o conto pra vocês Tá Se você quer saber Faz o Pix aí O QR Code QR Code 357 reais Olha isso Aí eu conto Pode ser Você é cancelado Acabou de chegar aqui Você quer saber Você quer saber Arrasta pro lado Pra cima Porra Essa é nova Não 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 Ou velho Muito tempo que eu não comi um Doritão Porra eu também O Charlin falou assim Véi Vão levar um Dorit Dorit é bom Caralho Dorit é bom mesmo Gostoso Esse Dorit é bom Que as moizinhas Até tipo assim Que as moizinhas Faz aqui as de bacate Que as vendia mesmo Guacamole Guacamole No começo de dia Guacamole Igual daquele Itabaca Que é do filme do Turbo Você nunca viu não Caralho Caralho Do Turbo Do Turbo aqui Caracol Que corre Só Caralho Você não vê filme não Caracol Que corre Pior que é nisso Caracol faz uns 300 quilômetros Juro por Deus Tudo é sonho Vai dar medo do cara Recorre com os caras profissionais É o Turbo Pois é Recorre com os caras Que filme é esse É o cachorro Que chamava o Turbo É feio esse filme Só que Só que disparou na rua De casa Sumiu Vou contar vocês um caso Um cachorro Vou contar vocês um cachorro Caralho Caralho Chegou pra frente Eu fui embora Que casa é esse? Que casa que é eu? Que casa que é eu? Eu fui embora O Arthur abandonou o programa Mano Ralava lá do Aldrin Depois que eu saí lá do canal Eu desci lá pro centro Aí tinha um cachorro preto lá Chamava ele Passa pra dentro Passa pra dentro O nome do cachorro O nome dele era Passa pra dentro Aí eu tô na beira da chapa Esse cachorro retorce Eu gritei assim Passa pra dentro Passa pra fora E parou sim Infartou E morreu Eu sabia o que eu fazia Não Nesse dia nunca mais Eu mexi com cachorro Uniu, mano E travou, mano Eu gritei Passa pra dentro Passa pra fora E parou sim Travou Travou Cachorro morreu, viado Foi foda Aquilo do cachorro lá Mano Aquilo lá Mano Quanto a vocês O caso de um cachorro, viado Esse dia Foi um dos demais Foi um dos demais Doida da minha vida Trabalhava na pizzaria pop Segundo emprego meu, mano Aí Trabalhava eu e o mano O Elton O Boca Salve, Boca É nós, mano É É isso Do nada, viado Nós Nós tava lá com uma pizza Assim pra comer Uma coca Nós escondemos a pizza Lá no meio do mato É a coca, viado E vai correr atrás De um cachorro Que tava latinoso Arrastando uma placa E correr atrás Desse cachorro, viado Na hora que eu vi Tava passando perto do asilo Já correndo atrás Desse cachorro E lá vai, lá vai Cachorro coca E não deixei voltar pra trás Não E tá correndo Nós travessamos pra John Porter Chegando perto da pastelaria E o cachorro desmaiou, viado Nós temos que voltar, viado Com o cachorro no colo Pra entregar Lá no meu chão Com o cachorro desmaiado, mano Produzir mais doido Na minha vida Mano, é arrastando demais Caralho Isso é verdade, não Isso é foda, viado Como é que é verdade, viado Ó isso aí, senhor Como é que mexe com um cara desse Tem jeito de mexer com um cara desse Vocês trouxeram ele no colo Nós tava dois Nós tava dois na bike Nós teve que trazer o cachorro no colo Desmaiado, viado E pra deixar ele lá no chame Que me pegou E começou a cunhar lá em Deus O cachorro desmaiou Cansou, daí Vocês acharam a pizza, porra Mas foi rir e comer a pizza, viado E o cachorro deitadinho Lá no passeio Eu não fui mais Sobrou os dois Pedais de pizza Nós deixei lá perto Eu acordar e comer De oferenda, viado Tá ligado? Passou um mendigas E ela acordar Não, se tiver passado Foi paiva Mas ele não morreu não, viado Porque o outro dia eu passei lá E ele não tava lá, viado Pô, então morreu Alguém tirou ele Porra, mano Joguei fora Nossa Pô, era custoso demais Quando eu era pequeno Vou contar vocês Uma outra viagem Era o mais novo É o tiro limpo Que nós trouxemos Era o mais novo Era o mais novo E pá Onde o cachorro da vizinha morreu Ele era pequeno, velho Era um pinche Aí já colocou ele nessa cola Ele falou Joga fora pra mim Tipo assim Três ruas da minha casa Lá já era um pasto E o povo jogava esses trem Tudo um pouco pra baixo Nada a fazer, né, viado Pô, pra frente da minha casa Tinha uma casa assim Passando dos dois quarteirão Tinha umas casas assim De uns povos morarem Na Belo Horizonte, mano Ah, fiquei com preguiça Chegar lá Joguei o cachorro dentro da casa, viado Incentiou o quarteirão O cachorro morto, viado Nossa Eu era custoso demais, mano Nó Cê tá doido Fala com vocês Os caras tem casa demais Nó Cê não escutou nem metade Não O amor que lembra De todos Personante Personante Tem história demais É 24 anos de De vivência, vamos Muita loucura Muita Graças a Deus É sinistro Sensacional Essa aí De voltar com o cachorro no colo Perdi demais Esperava, não Pelo menos que eu escutei Ela, eu chorei também Não, esperava, não Mano Caralho E Como que cê era com as meninas Quando cê era mais moleque Cê era Porra louca assim também Não arrumava nada, não Custou demais Só pensava fazer bagunça Tava nem Não, tava nem, não Só queria curtir a vida Só As aí Menina, pra lá É, isso aí Aí depois que a gente vai Remuda a cabeça Nossa geração, mano Acho que todo mundo era assim Ficou se não A grande maioria É raro, viado Daquela época assim Nossa época 14 anos, 13 anos Era só brincadeira, pô É Era raro Hoje os moleques De 12 namoram, né É É cada dia que o mundo Lá vai ficando sem graça Tipo assim A pessoa começa Não falo que o namoro Atrapalha, mas A pessoa começa a namorar Cedo demais E perde É, perde muito Ela tirou um Um pouquinho da Da liberdade Da própria Sei lá Conhecimento próprio Vocês começaram a namorar Com quantos anos? Na primeira vez Eu nunca namorei, não É mesmo, né Até hoje Acho que eu tinha 18 anos É, idade boa, né É Ainda é novo, né Foi quando eu comecei Mais a ter uma visão Diferente das coisas 18 anos Não tinha nem Foi quando você entrou No escritório Não, não, não Você entrou com quantos anos? 18, pô Não, foi não Foi 19, 20 Você tem 24 19 19 19 19 Isso foi por 19 97 É, sim Foi, foi 19, mais ou menos É, aí eu tava tendo Mais ou menos A gente vai mudando Tem uma visão diferente Uhum O serviço também Muda a pessoa também Com certeza Dá uma Eu não Mudei totalmente Totalmente Você tá doido Mas Molecão assim A gente também Não pensa nada não, mano A gente só quer curtir Viver O dia e tal Porra, louca mesmo É Nunca tive essa fase Não, mas É legal É doido Qualquer música Você é porra louca mesmo Fazer do TikToker O último TikToker Droga Salve Salve Paulinho Segadeira Do TikToker Quem? Paulinho Segadeira Partido Amigão do Shard Amigo meu Salve da galera Da oficina do Tilo E só um abraço Pra todos É isso aí Galera, a gente boa Tem que mandar o vídeo Pra todo mundo Que você tá mandando salve Vou postar lá Voltar pra assistir Estourar estranquíssimo É Duas mil visualizações Vou colocar pra minha avó Ver lá É a meta, hein Na hora que eu sair Sim, vou colocar minha avó Pra ver Você vai ver Ela vai ficar Doida Espantada É vai lembrar Dos seus casos Vai lembrar Que menino que deu trabalho Não Deus mudou a vida Desse Graças a Deus Graças a Deus Glória a Deus E mudou pra caralho Demais, né, mano Mas tem umas coisas Que eu acho que Vem assim Pra gente Aprender mesmo Complicado Com certeza Tudo é aprendizado Tudo Eu Assim, nunca foi loucão, não Eu lembro que uma vez Eu era molequinho mesmo Devia ter meus cinco anos Eu ficava na Na porta da casa Eu ficava na minha avó Que era na porta Em frente a Como é que chama aquela escola Na rua do seu pai ali Antônia Palmeira Antônia Palmeira Aí um dia Você lembra que Tinha um murinho embaixo Lembro Eu vivia subindo Aquele murinho lá E eu não sabia O que era a caixa do padrão E não tinha cadeado Aí um dia A noite Tava até na aula a noite Eu abri lá E desliguei o disjuntor Aí eu só via As luzes apagando E todo mundo falando assim Oh Bom demais Aí eu falei Caralho O que que eu fiz Desci correndo E entrei de bar Da cama da minha avó Fiquei lá uma meia hora Esperando Gostava de desligar padrão Na época do Geng Eu fiz sempre que ele Os caras Tavam na escola Eu só passava E desligava o padrão Eu tinha metido o pé Mas é genial Os caras colocam o padrão Do lado de fora da escola Pelo amor de Deus Pra copaz olhar Né mano Pra copaz olhar Você vai ver Se a energia vai vir cara Porque se a copaz não passava Não chega a conta né Nós no vôlei Nós sofria Que essa porra desse padrão Porque vocês nunca pensam Em comprar um cadeado E levar Não tinha Não tinha uma chavinha não Era aberto Que é a tramelinha de fechar Um dia nós pegamos O menor lá Fiquei que tava pagando energia Faz um aperto nele Não Tomou um Apavor Apavor Já foi Tomou um cacete Sabe o que que nós fez O Diogo Com os caras colando a esquina lá E os outros desceu E passou por baixo assim E ficou na outra esquina de cá E marcou esse passar E ficou tipo querendo nada E continuou um carro jogando De fora Que foi pra pegar ele E eu sei papo Os de lá já parou Lá na esquina E eles já vem bem Querem correr pra trás E os outros já cercou E nós já pulou O morro E pegou E esse menino Ele começou Não, não, não Na outra vez não foi nós Não Ah, não foi Ficou sem Ficou sem mesmo Ficou muito tempo Sem pagar lá Nós jogando Era muito bom Tomar trauma, né É Como é que eu não tomo Tinha gente que nós brigava lá Com os caras do vôlego Que iam lá Era quantos Para apanhar Ah, tinha gente demais Para apanhar É só dois molequinhos Pau de dar em Vinte Dois tomou Nossa Mais ou menos isso Saiu em conta pra eles Saiu Saiu mesmo Saiu Teve um dia Que eu estava Com um companheiro De rua Vizinho Na época Eu morava Com meu pai Minha mãe Aí eu saí Na porta De casa Antiga 195 Saudades Saudades Aí brotei lá fora Assim Tivemos uma brilhante ideia Vamos tacar a pedra No carro O carro passou Assim Janela fechada Assim Cada um pegou Uma pedra Dois tacou Os dois acertou O vidro O cara parou Começou Da rei Falei Ele vem Ele vem Ele correu Escondeu no cantinho No escuro Coincidentemente Meu pai saiu na rua Na hora O cara estava Lá olhando pra dentro Assim Aí ele perguntou Tudo bom Boa noite Aconteceu alguma coisa Ah porque uns meninos Tacou pedra aqui Correu pra cá Ainda estava quietinho Nem respirando No escuro Assim Esrolando Nem respirando direito Meu pai só Ah não Pode deixar que eu vou resolver Meu pai virou um homem elástico Me puxou assim Pela argola Assim Já começou a me bater Na frente do homem Já Não sei o que tem Eu não pai Não pai Para Só Não Só queria Só conversa com eles Não tem que aprender Não sei o que tem Aí eu fui pra dentro Chorando pra perto da minha mãe lá Ver se alimenta o lar E falou Não Tá vendo Vai Tá perto do carro Quando eu tinha uns 12 anos Eu meu primo Orione Gostava de brincar de pneu Vendo de moto Ficava tipo assim Na descida E mandava pneu Aí não Vai meu primo Orione Orione Salve Aí Ele foi Levou o pneu Pra casa dele Tipo assim Na casa dele Eu desci Dinheiro Isso tá de chão Morava um cara Mexia com charrete Lá perto da casa dele Aí os caras Tavam lançando a mula Viado Orione vai Rola esse pneu O pneu vai Pega na mula A mula Arranca correndo Com a charrete Nossa Quebrou a charrete Tudo Viado Nossa Quebrou a charrete O cara Matou a mula O pai dele teve um prejuízo Mais de dois mil reais E na época Dois mil reais Era dinheiro demais 10 mil hoje Ô filho Quebrou a charrete Matou a mula Do velho Eu vou chamar Zé do Gás Viado Ele vai ver E vai lembrar Viado Eu lembro disso Até hoje Alô Zé do Gás Alô Zé Deve ter morrido Ele vai lembrar não Eu uma vez na casa Da minha avó Nós tava comendo melancia Eu e o Marcos Matheus Aí eu falei assim Eu duvido que vocês jogassem Melancia lá no meio da rua Ela falou não Vamos então Eu vou jogar então Depois vocês jogam Aí eu joguei pra cima Aí antes dela cair Passa um ônibus Pá no ouvido do ônibus Meu coração gelou Caralho Aí eu esperei ele embora O ônibus parou na hora O cara desceu Bateu no portão Chamou minha avó E falou assim Jogaram isso aqui no meu ônibus Aí os moleque Foi o Clês Apoiei Desenovar pra caralho Tudo muito rápido Dedaram vocês Então galera Mas assim Caralho Opa Pera aí Calma Pera aí Calma Vai com calma Respira aí irmão Ou Gostei demais do papo Do vocês Não sei só aqui não Eu tô ligado que Sempre que Foda pra caralho Que isso Não é nada não Felizão que vocês vieram Já tava Combinado Muito tempo né É Falei com o Não Quer girar Não Cleiton É de boa Mola Falei assim Não Você vai Prozar Você vai Gostar Arthur Arthur Você é doido Vai lá no escritor Direito Esse Arthur É demais Eu agora vou querer ver os status Lá Não Adicione 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 É Segue nós lá no Instagram Também Vou se guiar agora Charjo Grau Não Charjo Não Tem Tipo assim É o PVD dele É o do Grau É aberto É a página mesmo O outro que não é movimento É o Knife O Charjo Não tem muito seguidor não Mas tem muito visualização Dessa história Vai a zebra É o Carlinhos Maia O próprio O próprio Gustavo Tubarão O amendoim Mas é isso mesmo Ó velho Prazerão que vocês vieram Saindo aqui nós vamos Tomar uma brejinha De leve Charjo não bebe não É Mas você deixa Cair os 5 da fã Ah Pra dar um jeito aí Sempre pra dar um jeito É isso aí galera Eu volto mais vezes aí Pra continuar Não tinha uma história Antes de um copo O que Porra tem Você lançar Tem Copo Cadê o copo É aí Trouxe um copo aqui Pra vocês Olha lá Trouxe um copo O que que pega mano Resolvi trazer esse copo Vocês Mostra lá na can Assim que Não vai demorar mano Não vai demorar Vocês vão ter o estudo seus Em breve Vai ser brinde porra Pra vocês lançar aí Trouxe porque esse copo Tem história pra caralho Só rolê doido Se esse copo falasse Se esse copo falasse Todos os rolê doido Que eu tava Ele tava E é isso aí Caralho Eu vou mandar um salvo aqui Pra Pra galera toda aí Que acompanhar Pode dizer que Vocês é foda Ah Foda pra caralho Que satisfação Fico sem jeito Enorme Eu tava acompanhando aí Desde o início Passou uma turma Foda pra caralho Demais Graças a Deus A gente é muito iluminado Né Nossas amizades Desde o primeiro momento A galera Comentava muito Pra sua ideia A gente tem sorte Foi uma ideia muito boa Eu trabalho muito Mas a gente tem muita sorte Uma iniciativa Que Não é fácil Né Que É Na mesma parte Que tem muita elogia E tem muita crítica Mas Se isso foi muito foda Vai dar certo Se Deus quiser Um gol tá dando Só pra dar o gás É isso Vambora Passar os brindão E pá Vender caneca Vender caneca Vender tudo E é isso mano Espero que vocês voltem Com certeza Com certeza Acho que você vai querer vir Invadir o episódio Da próxima semana É o Malucão É Tamo junto Tamo junto Deve ser melhor ideia Mandar um abraço Pra ela também Aquela que Não deixa eu Marcar o arroba dela Mas Um abraço Um beijo Um abraço Pico Neymar Né Bravo Bravo tem nome Quem sabe sabe Quem sabe sabe É sabe Vai chegar até nela Recebeu um abraço Porra Caralho Então é isso aí né Sinta-se abraçado Então é isso aí Temos Tamo junto galera Temos aí Boa noite Boa noite Isso aí foi mais um Podpreto Tamo junto Um prazerão sempre Tamo junto Obrigado Samu É isso galera É isso Segue, segue nós aí Tamo junto Falou Beijo